A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Solicitamos que as deputadas que estão presentes façam seu registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Finalidade da reunião, esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater as práticas discriminatórias na doação de sangue e os prejuízos para a população mineira. Correspondências. Oficio do senhor Gabriel Norberto, da empresa Mantiqueira Transmissora de Energia S.A., informando que recebeu o convite desta comissão para participar de audiência pública para debater possível violação de direitos das famílias atingidas pela implementação da rede de transmissão energia da linha 500 KV de Janaúba 3, mas que a empresa não possui nenhuma relação com essa linha em comento. Assim, solicito informações desta comissão sobre a audiência ocorrida. Oficio da senhora Elisabeth Juca, secretária de Estado, em resposta ao requerimento 629-2019, publicado no DL em 15 de outubro de 2019. Oficio do desembargador José Geraldo Saldanha, corredor-geral da Justiça, em resposta ao requerimento 1612-2019, publicado no DL em 3 de outubro de 2019. Oficio do senhor Ricardo Alexandre Nogueira Miranda, subsecretário de Articulação Institucional, em resposta ao requerimento 824-2019, publicado no DL em 3 de outubro de 2019. Oficio do senhor Luiz Ricardo Medeiros, diretor de Relações Governamentais da Vale, em resposta aos requerimentos 988-1438-1502, tudo de 2019, publicado em 23 de outubro de 2019. ofícios de Ronaldo Sucato, presidente do Sistema Osseng, em resposta ao requerimento 2091-2019, publicado no DL de 22 de outubro de 2019. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e discussão e a votação de proposições da comissão. Da debutada Beatriz Serqueira, encaminhe essa comissão, ela solicita que seja formulado o voto de congratulações com o Jornal Brasil de Fato, pelos seus seis anos de sua fundação, bem como pela sua defesa da democratização dos meios de comunicação, da liberdade de opinião e expressão e também da transmissão de informações previstas no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação a Joana Tavares Pinto da Cunha, na Rua da Bahia 573, sala 306, em Belo Horizonte, deputada Beatriz Serqueira. Em votação, requerimento, as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado requerimento. Isso, voto contrário do deputado Bruno Engler. Da deputada Beatriz Serqueira, a deputada que subscreve, requer de vossa senhoria nos termos do artigo 100, seja realizada audiência pública para debater a elaboração do relatório final da comissão parlamentar de inquérito na Câmara dos Deputados, destinada a investigar as causas do rompimento da barragem de mineração mina-córrego do feijão da empresa Vale S.A., tendo em vista informações mais recentes sobre a assistência que as famílias vêm recebendo por parte da empresa causadora dos danos sofridos. Deputada Beatriz Serqueira. Em votação, os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado requerimento. Do deputado Cristiano Silveira. O deputado que subscreve, requer que seja realizada audiência pública para debater a situação do assentamento Princesa do Vale no município de Almenara e os caminhos para a garantia do direito à moradia dos seus residentes. Deputado Cristiano Silveira. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado requerimento. Da deputada Beatriz Serqueira, requer que seja realizada audiência pública no município de Nova Lima para debater os impactos ambientais, sociais e econômicos decorrência das atividades minerárias nos instituições de bastião das águas claras, macacos, bem como as reiteradas violações de direitos humanos dos atingidos provocadas pela mineradora Vale S.A. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado requerimento. Da deputada Andréa de Jesus. A deputada que subscreve e requer de vossa senhoria nos termos do artigo que seja encaminhado à Secretaria de Estado e Justiça e à Segurança Pública em Belo Horizonte, ao Comando-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte, à Ouvidoria da Polícia do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte e ao Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas em Belo Horizonte, período de providências para que identifique todos os policiais e viaturas que estavam escalados para o plantão da madrugada do dia 21 de setembro, encaminhando à Comissão de Direitos Humanos suas fotos e identificação funcional. Que sejam encaminhados à Comissão de Direitos Humanos os documentos referentes à escalação das viaturas que estavam em operação na Vila Apolônia, no bairro Jardim Lemblon, no dia em questão. Quais as marcas, modelos e placas das viaturas? Quais agentes estavam em cada uma das viaturas? Qual o itinerário realizado por cada viatura? Disponibilização das imagens das câmaras instaladas nos veículos. Deputada Andréa de Jesus, vice-líder do bloco, vice-presidente dessa Comissão de Direitos Humanos. Em votação, requerimento, os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado com o voto contrário do deputado Bruno Engle. Da deputada Andréa de Jesus, a deputada que subscreve e requer que, nos termos do artigo 100, seja realizada a audiência pública no município de Uberlândia. Para debater a crise fiscal e financeira no Estado de Minas Gerais e o impacto na execução das políticas sociais no Triângulo Mineiro e as possíveis violações de direitos difusos e coletivos. Deputada Andréa de Jesus, em votação, requerimento. Os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. aprovado o requerimento. Passo a presidência para a deputada Andréa de Jesus para ler requerimentos de minha autoria. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que subscreve, a deputada Leninha e o deputado Celinho Citrossel, requer que seja realizada a audiência pública para debater os 40 anos da lei de anistia e o contexto atual dos direitos humanos. em votação, em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. aprovado com o voto contrário do deputado Bruno Engel. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que subscreve, a deputada Leninha, requer que seja realizada a debate público sobre direitos humanos, territoriais e povos e comunidades tradicionais. Os deputados que aprovam em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. aprovado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que subscreve, a deputada Leninha, requer que seja realizada a audiência pública no município de Montes Claros para debater direitos humanos, territoriais e dos povos e comunidades tradicionais. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra. aprovado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que subscreve, a deputada Leninha, requer que seja realizada a audiência pública para debater a violação de direitos das comunidades tradicionais, garimpeiros, faiscadores, pescadores, artesanais, bem como as demais categorias de atingidos no território, tendo em vista a representação protocolada em face da Fundação Renova manifestação do Ministério Público nº 20190034709 e a manifestação do Ministério Público Estadual 3762-210520, de 2019, barra 2, em razão do descumprimento da deliberação de 300, deliberação de 300 do Comitê Interfederativo. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Devolvo a presidência à deputada Leninha. Obrigada, co-presidente e deputada Andréa de Jesus. Nós vamos passar, eu agradeço a presença do deputado Ulisses, que está aqui, Bruno Engle, o Cristiano, o Betão, todos que estão aqui nesta audiência. Nós vamos passar para a primeira fase, a terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência, então, os convidados provavelmente já estão aqui. O subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria do Estado de Saúde, Dário Broc Ramalho, presente. Ok? Nós vamos também convidar para estar aqui com a gente, da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais, Júnior Guimarães Mourão, Cioffi, também está presente. O João Felipe Zini Cavalcante de Oliveira, representante do Diverso FMG, pesquisador de gênero e sexualidade e mestre em Direito pela UFMG. Presente? Obrigada. Gustavo Domingos Melo Pinto é pesquisador voluntário do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina Consultora em Saúde Coletiva do Transvest. Está aí? Está certo? Eu falei certinho? Roberto Chateaubriand Domingues, psicólogo e advogado. Presente? Ok. José Antônio de Paula Lima, que é médico. Presente? Ok. Tem mais alguns convidados. Se chegarem, a gente vai aqui, então, compondo aqui nesse espaço e agradecer ao pessoal que também está nos acompanhando nesta tarde, nesta audiência, presente aqui. A gente passa, então, agora a palavra para o autor do requerimento. O autor do requerimento, o deputado Cristiano da Silveira, para ele tecer as considerações originais que deram origem a essa audiência pública aqui nesta tarde. Obrigado, deputado Leninha. Cumprimento aqui os colegas parlamentares, agradeço a presença. Também cumprimento aqui os convidados, aqueles que atenderam o nosso convite, para a gente poder fazer o debate aqui na comissão sobre o nosso projeto de lei, o 5.207, de 2018. Eu entendo, deputado Leninha, que aqui na audiência, talvez a discussão do projeto de lei não seja nem o foco principal do que nós vamos tratar. O foco principal é a postura do Estado brasileiro com relação às pessoas, especialmente os homossexuais, do sexo masculino, que são discriminados quando da intenção de fazer a doação de sangue, pelo seu hábito sexual, vamos chamar assim. E nós vamos explicar por que esse assunto é importante. Nós apresentamos, deputado Leninha, o projeto 5.207, de 2018, fruto de uma provocação, que, à época, o deputado Betoel era presidente da Comissão de Direitos Humanos, e algumas pessoas me contactavam e diziam o seguinte, o deputado, vem cá, nós estivemos no Hemocentro, um caso específico, eu estive no Hemocentro para poder fazer a doação de sangue, e o meu sangue é o negativo, como sabem, é um sangue com peculiaridades especiais, pela sua capacidade de recebimento. E, quando eu cheguei no Hemocentro, eu fui responder à entrevista e me perguntou se eu tinha tido relação sexual com outro homem nos últimos 12 meses. A minha resposta foi que sim, porque eu sou casado e tenho uma vida sexual ativa com o meu marido, então, eu não menti, eu respondi que sim. E, por isso, eu fui impedido de fazer a doação do sangue naquele momento. O sangue é o negativo, e sabemos que os Hemocentros sempre têm déficit de sangue, especialmente esse tipo. E aí nós fomos estudar para poder compreender o porquê, então, desse impedimento. Ele decorre de uma portaria, de um normativo do Ministério da Saúde, também está presente em recomendações da Organização Mundial da Saúde e do Comitê Pan-Americano de Saúde. Trata-se de recomendação, então, cabe ao país adotar ou não. Nós temos países que adotam, temos países que são mais rigorosos e temos países que não adotam, como Espanha e Colômbia, por exemplo. E eu, ao analisar o questionamento, analisando o normativo, então, que tinha sido citado, eu percebi que é um negócio que acho que não cabe mais no século XXI. Nós estamos tratando dessa questão da relação do que é o item 4º do artigo 64 da portaria 158.4, de fevereiro de 2016, do Ministério da Saúde. Nós estamos falando desse item 4, que fala homens que tiveram relações sexuais com outros homens e ou parceiras sexuais destes. Mas o inciso 1, ele traz também considerar-se-á inapto, temporário, por dois meses, o candidato que tenha sido exposto a qualquer uma das situações abaixo, que tenha feito sexo em troca de dinheiro ou de drogas, ou seus respectivos parceiros sexuais. Eu acho que é um negócio extremamente subjetivo, surreal e intangível do ponto de vista de capacidade de fiscalização, já que nós estamos falando de uma entrevista. que tenha feito sexo com um ou mais parceiros ocasionais ou desconhecidos, ou seus respectivos parceiros sexuais, que tenha sido vítima de violência sexual ou seus respectivos parceiros sexuais. Então, nós começamos a discutir essa normativa. E a possibilidade da Assembleia de Minas ter um projeto que, pelo menos no caso do nosso Estado, impeça um ato discriminatório pelo próprio agente. Muitos vão questionar, dizendo que o Hemocentro deve obedecer o normativo, então, determinado pelo Ministério da Saúde, mas eu penso que há espaço para a gente discutir a competência, a autonomia do Estado, nesse sentido. Vamos lembrar que, no Rio Grande do Norte, a Justiça já decidiu, contrária ao normativo do Ministério da Saúde. esse questionário para entrevista para o impedimento da doação de sangue. E vamos lembrar que o próprio Supremo tem tratado a matéria, a votação se encontra com quatro votos, também na mesma linha de pensamento que nós estamos apresentando aqui, contrários ao normativo adotado pelo Ministério. Bem, tem uma estimativa que o Brasil esteja perdendo cerca de 18 milhões de litros de sangue por ano por conta da discriminação. Atualmente, temos também um PL, atualmente o nosso PL está na Comissão de Constituição X, aguardando resposta de pedido de formação e diligência do Hemominas, que nós já recebemos. A resposta não é diferente, ela tenta ficar em um campo técnico, no sentido da obediência ao normativo por compor o sistema de saúde. Mas eu entendo que a gente, como legisladores, nós vamos ter autonomia para poder debater o mérito, o mérito da ação. Bem, o médico Drauzio Varela, ele, quando discorreu sobre o assunto, ele falou que hoje nós precisamos conversar mais sobre condutas de risco do que grupo de risco. A impressão que dá é que nós estamos fazendo uma discussão da década passada, certamente, claro, século passado. Não há mais aquela... aquela percepção de que os homossexuais eram os principais grupos de risco para a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Nós tínhamos uma mudança de comportamento, uma mudança de cultura. O advento de novas tecnologias, Dr. Paula Lima, como Viagra, por exemplo, expôs os idosos também a situações de contaminação, porque não vem da cultura, do preservativo, das prevenções, nos atos sexuais. Então, eu quero insistir que o debate tem que ser feito muito na conduta, nas posturas, e não no segmento. Ainda que os órgãos vão dizer que não é uma portaria que traz uma discriminação, apenas impede a doação de sangue de homem que teve relação com outro homem nos últimos dois meses, e aí eu não entendi qualquer diferença, se não é discriminatório, vai insistir nesse sentido, eu entendo que nós precisamos discutir, debater e tentar propor aqui alguma medida. Eu acho, deputada Leninha, que além da discussão do projeto de lei, e acho que no final nós devemos propor aqui um requerimento recomendando a sua aprovação, é evidente que a Comissão de Constituição e Justiça vai analisar a constitucionalidade não o mérito da ação, isso é verdade, eu fui membro da Comissão, eu bem sei disso, mas também como membro da Comissão de Constituição e Justiça, eu conheço todos os mecanismos que nós temos e possuímos para poder aprovar matérias com os seus devidos substitutivos e as emendas necessárias, quando você consegue fazer a correção da constitucionalidade, vamos dizer assim. Sei perfeitamente como isso funciona, e foi um expediente que nós vimos muito, no último ano ainda continua ocorrendo. Então, acho que é possível fazer sim um ajuste dentro da capacidade da constitucionalidade. E do ponto de vista do mérito, a Assembleia Legislativa está um pouco na vanguarda de uma nova postura política e exigência de postura do próprio Estado com relação à nossa sociedade. E aí eu estou falando do requerimento que pode caminhar nesse sentido, a Comissão de Constituição e Justiça, mas também requerimentos que possam encaminhar as notas gráficas ao final do debate que nós vamos fazer, e sei que tem pessoas aqui que conseguem fazer esse debate melhor e de maneira mais profunda do que eu mesmo tenho feito, mas que a gente possa encaminhar o requerimento da Comissão de Direitos Humanos à Organização Mundial da Saúde, à Organização Pan-Americana de Saúde, ao próprio Congresso Nacional e à nossa manifestação junto ao Supremo com relação à nossa posição da matéria que está em curso e sendo votada. Eu acho que, nesse sentido, o Supremo vai decidir pela inconstitucionalidade dessa portaria da Anvisa, porque o nosso Supremo, pelo menos nessas questões das garantias dos direitos, pelo menos nas últimas votações, tem sido mais garantistas e menos conservadores. Então, eu acredito muito nessa perspectiva. Então, enfim, eu estou fazendo aqui essa primeira exposição inicial dos motivos da proposta que nós apresentamos e da necessidade do debate aqui na audiência pública, e, ao final, eu volto para fazer minhas considerações finais e os encaminhamentos. Mas é isso, eu acho que nós queremos aqui discutir o que, no meu entendimento, não pertence mais ao século XXI e é uma postura, sim, discriminatória por parte do Estado brasileiro. Obrigada, deputado Cristiano. A gente também queria registrar, já chegou aqui um outro convidado, que é o Tiago Alves da Silva Costa, subsecretário da Subsecretaria de Direito e Cidadania, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania. Muito obrigada. Eu consultei os deputados aqui, se eles querem fazer alguma consideração inicial no início dessa audiência, eles vão fazer no decorrer. Então, nós vamos passar para a fase de ouvir os convidados dessa audiência. Nós não combinamos aqui. Então, vamos, então, o Dário Broc Ramalho, que é o subsecretário. Já está pronta para ser? Ok. Então, vamos, então, ver a apresentação da Júnia Guimarães, ela é presidente da Fundação Centro de Hematologia do Emu Minas, aqui do Estado de Minas Gerais. É média de dez minutos para cada convidado para a gente abrir para a fase de debate e os encaminhamentos dessa audiência. Eu vou pedir um pouquinho... Está funcionando? Vai aí de novo. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer a gente estar aqui para poder discutir um tema que é tão importante para todos. Eu vou pedir um pouquinho mais de dez minutos, porque eu trouxe alguns dados que eu acho que são importantes a gente repassar. A Fundação Emu Minas é um banco de sangue pura, público, vinculado à Secretaria de Estado, mas ele faz parte da Hemorrede Pública Nacional, dentro do Sistema Nacional de Sangue, que é o SINASAM, e pela Constituição, e pela Lei 10.205, de 2001, nós seguimos a normatização que é feita pelo Ministério da Saúde, que é o responsável pela coordenação e que dá as diretrizes para a política de sangue e hemoderivados no país. Então, realmente, o doutor Cristiano falou da questão de normativa, nós temos, por obrigação, seguir a legislação brasileira. A gente vai falar aqui, especificamente, dos aspectos de doação de sangue, pegando a portaria que fala sobre a triagem de doadores e procedimentos de produção, preparo de sangue, e a nota técnica 37 de 2019, que é do Ministério da Saúde, especificamente sobre o tema que nós vamos discutir aqui. Quando a gente fala de doação de sangue, a gente tem uma triagem clínica, que é uma entrevista que é feita com todos os candidatos a doação. E essa entrevista, ela tem o objetivo de avaliar riscos à saúde do doador e à saúde do paciente que vai receber a transfusão. A gente tem que evitar todos aqueles riscos que podem aumentar um procedimento, um ato médico, que é a transfusão de sangue, e incluindo nele as doenças infecciosas a partir dessa transfusão. As informações que são dadas pelo candidato são sigilosas e têm um termo de consentimento livre e informado que é o compromisso com a verdade da informação. Então, é nesse momento que o candidato assina dizendo que tudo que foi questionado e que ele respondeu está correspondendo à verdade e que ele autoriza a utilização do sangue, porque transfusão de sangue a gente só faz através de doação de sangue. Bom, além disso, na entrevista, a gente faz a triagem laboratorial. É lógico que nós precisamos da entrevista porque os testes laboratoriais, por mais modernos e sensíveis que eles sejam, eles têm as suas restrições. A gente é obrigado a fazer aqui no Brasil, a realização de testes para o vírus do HIV, o HTLV1 e 2, que é o vírus linfotrópico humano, o vírus da hepatite B, da hepatite C, para sífilis e para as chagas. E, além disso, nós fazemos o teste de ácido nucleico, que é o NAT, que é uma metodologia que consegue detectar mais precocemente a presença de vírus no sangue de portadores de infecção. Próximo. E o que a gente faz, se não tivesse sentido, não seria feito porque não precisaria. A gente usa a triagem clínica junto com a triagem laboratorial justamente para poder identificar o risco que o doador possa ter. Por exemplo, se a pessoa toma alguma medicação que pode dar uma hipotensão, pode até não ter descrito que aquele medicamento pode causar uma reação transfusional, mas, se ele tiver uma hipotensão, ele pode ter uma reação, então, por precaução, ele não pode doar. E os eventuais riscos aos pacientes que receberam sangue, que a gente chama de receptores. E aqui, especificamente, a gente tem que reforçar as infecções transmitidas pelo sangue, porque os testes laboratoriais possuem limitações da detecção dessas infecções. Essas limitações é o que a gente chama de período de janela laboratorial. É o período em que o indivíduo é portador de uma doença infecciosa, mas os testes, tanto os sorológicos quanto os testes de ácido nucleico, que é a presença da partícula viral, não são ainda detectados por testes laboratoriais. Próximo. Aqui, eu queria mostrar para vocês estágios, vou pegar especificamente o teste do HIV, eu não sei se vocês vão conseguir ver claramente, mas a gente tem uma curva, aquela curva azul, que começa lá no zero, que é a partir da contaminação, a partir do contato que o indivíduo tem com o vírus. Essa detecção, ele pode ser contaminado por até 10 dias, de 7 a 10 dias, para depois começar a aumentar tanto a população de vírus quanto a parte imunológica dos testes. Então, o que a gente verifica é que os anticorpos demoram um pouco mais e a presença do vírus passa a ser detectada nos testes laboratoriais a partir de 7 a 10 dias. E, a partir daí, à medida que a pessoa vai tendo infecção, se ele tiver muito imuno suprimido com uma infecção muito intensa, ele pode voltar a ter testes negativos, mas aí ele tem uma manifestação clínica e precisa de um acompanhamento. Próximo. A gente tem quatro tipos de marcadores biológicos para a infecção pelo HIV. Tem o teste molecular, que começa a detectar a partir de 7 a 10 dias. Tem o teste sorológico, que pega o anticorpo do vírus, mas que tem presença de partícula viral, que a gente chama de P24, que consegue pegar em torno de 23 dias da infecção. Tem os testes de anticorpos, que são os que a gente chama de terceira e depois de segunda geração, que a gente não usa isso na hemoterapia. A hemoterapia, atualmente, utiliza o NAT, que detecta a partir do décimo dia, e o P24, que detecta a partir de 23 dias. Então, a gente usa os melhores testes para poder fazer a detecção. Próximo. E a gente tem ainda, e esses são dados da Unaids, que diz o seguinte, uma transfusão de sangue, os riscos que se tem de contrair uma infecção. Um risco em 10 mil transfusões de sangue, o paciente que tomar a transfusão de sangue vai ter quase 10 mil vezes o risco de tomar. Então, em cada transfusão, se aquela transfusão estiver contaminada com o vírus, essa pessoa tem praticamente 92% de chance de adquirir a doença daquela infecção. E aí eles vão identificando riscos que se possam ter. Então, a gente vê que a transfusão de sangue contaminada é o que tem o maior risco. E a gente vai, compartimento de seringas para uso de droga é 63 em cada 10 mil. E aí vai, e na parte sexual, o que a gente observa, que o sexo anal receptivo é a atividade que também tem maior risco em 10 mil situações. Então, isso é um fator, sem contar outros fatores que a pessoa possa ter para aumentar a carga viral ou o risco de contaminação. Bom, continuando. Dentro dos aspectos de doação de sangue, quando a gente faz, e quando a Organização Mundial de Saúde, a OPAS, o Ministério da Saúde, todos os serviços que discutem sobre a triagem e a segurança transfusional, a gente não está falando de diagnóstico de doença, a gente está falando de exclusão de risco para quem vai receber a transfusão. Então, dentro disso, nós temos dois princípios que são sempre lembrados quando vai se discutir sobre ineptidão ou aptidão de doadores. O primeiro é o princípio bioético da beneficência, não maleficência, que significa que o serviço de saúde deve se preocupar com o benefício ao paciente, evitando, assim, o malefício. Então, isso traz uma discussão em cima da triagem de doadores. E aí eu estou falando na triagem como um todo, que é o que a gente sempre está discutindo. E o princípio de precaução, ele é baseado no seguinte, mesmo com ausências de informações baseadas em evidências científicas específicas para a transfusão, a padronização de critérios para a triagem é indispensável no processo de trabalho, proporcionando uma assistência transfusional de qualidade e homogênea em todo o território nacional. Eu vou explicar um pouquinho para frente o princípio de precaução com alguns exemplos e até com a situação específica que a gente está discutindo aqui. Conforme o deputado falou, dentro, na portaria de consolidação, o artigo 64, que é um dos artigos de inaptidão, ele vai dividido por uso de medicamentos, vacinas, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, infecciosas, e situações que possam agravar o risco, ou seja, aumentar o risco que possa ter. E aí ele coloca exatamente isso. Indivíduos que tenham feito sexo em troca de dinheiro ou drogas, que tenham feito sexo com um ou mais parceiros ocasionais ou desconhecidos, que traz também uma dificuldade na triagem, porque isso é questionado para os candidatos à doação, que tenham sido vítima de violência sexual. Próximo. Homens que tiveram relações sexuais com outros homens e ou as parceiras destes, que tenham relação sexual com pessoa portadora de infecção pelo HIV, hepatite B, hepatite C ou outra transmissão, que tenham vivido situação de encarceramento ou confinamento obrigatório não domiciliar superior a 72 horas, que tenha feito piercing, tatuagem ou maquiagem definitiva sem condições de avaliação quanto à segurança do procedimento, que seja parceiro sexual de pacientes com programa de terapia renal substitutiva e de pacientes com história de transfusão de componentes sanguíneos ou derivados, e que teve acidente com material biológico, em consequência, apresentou contato com mucose, pele não íntegra. Ou seja, é um grupo de situações, não é especificamente voltado para a atividade sexual ou para a orientação sexual, mas são situações acrescidas de risco, baseado naqueles princípios de precaução. Aqui eu vou pegar um exemplo de princípios de precaução e de beneficência e não-maleficência, que é o caso das tatuagens, que é uma outra situação que a gente tem muito comum. Mas a realização de tatuagens, ela tem um risco aumentado de transmissão de hepatite C. E, exatamente pelo princípio da... Hepatite C, HIV e hepatite B. E, exatamente pelo princípio da precaução, as pessoas que fazem tatuagem em um período de 12 meses também devem evitar a transfusão de sangue e são orientadas a retornar posteriormente. Então, é nesse contexto que o princípio da precaução se estabelece. É no sentido de proteção da pessoa que vai receber a transfusão. Lembrando que, geralmente, quando uma pessoa precisa de uma transfusão, ela tem outras comorbidades que podem trazer uma infecção com um risco maior da qualidade de vida e da sobrevida desse paciente. Próximo. A gente tem também, princípio de precaução e não-maleficência, a questão de deslocamentos geográficos. Nós temos regiões que são endêmicas de malária em que se sabe que aquela população que tem um IPA maior do que o das regiões que não são endêmicas tem um risco maior de transmitir a malária, que é uma parasitose, para as pessoas que recebam transfusão. Então, neste caso, também se recomenda uma ineptidão por 12 meses das pessoas que compareceram na região endêmica de malária, fazendo que, com isso, essas pessoas não tenham o risco de transmitir infecção. A gente sabe que pode, aquela pessoa pode ter ido lá e não ter malária, mas, quando a gente está falando em saúde pública e o princípio de precaução, a gente exclui uma população para beneficiar um paciente de receber uma transfusão infectada. E, no caso do... Volta um pouquinho. E, no caso da ineptidão temporária de doação de sangue para homens que fizeram sexo com outros homens, está fundamentado nas evidências e nos dados epidemiológicos disponíveis na literatura nacional, internacional e na literatura brasileira. Bom, pode passar, por favor. Bom, dados do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, da HIV AIDS e das Hepatites da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, em relação ao risco de transmissão de HIV, a gente tem que os casos de HIV notificados no SINAM, de 2007 a junho de 2018, em indivíduos com 13 anos ou mais, a gente tem que 59,4% dos casos foram decorrentes de exposição homossexual ou bissexual. 36,9% foi em exposição heterossexual. E 2,6% se deram em usuários de drogas injetáveis. Entre as mulheres, na mesma faixa etária, com 13 anos ou mais, nota-se que 96,8% dos casos se inserem na categoria de exposição heterossexual e 1,6% de uso de drogas injetáveis. Próximo. Em uma revisão sistemática no Brasil, a taxa de prevalência é de 13,6% em homens que fazem sexo com homens, 6,2% em profissionais do sexo, 23,1% em usuários de droga. E a prevalência de HIV nessas populações corresponde pela maioria dos novos casos de HIV em todo o país, quando comparadas com a população geral. E nos últimos 10 anos, há uma tendência de aumento na proporção de casos em homens que fazem sexo com homens. Passou de 35,3% em 2006 para 45,4% em 2015. Ainda há uma observação do próprio trabalho que, apesar do predomínio da categoria de exposição heterossexual, o universo total de homens heterossexuais é maior do que o universo total de homens que fazem sexo com homens. Então, a população, o número de pessoas, homens que fazem sexo com homens que se infectaram, está mais concentrado, está mais aumentado. Próximo. Uma outra coisa é que, na população brasileira, a prevalência tem diminuído em mulheres a infecção de HIV e aumentado em homens. E, entre os homens, nos últimos 10 anos, destaca-se aumento da detecção na idade de 15 a 19 anos, de 20 a 24 anos e 60 anos e mais, que coincide, como o próprio deputado falou, do início do Viagra. Realmente, eu acho que é o que tem evidenciado que está aumentando nessa população. E o aumento em jovens de 15 a 24 anos, de 2006 para 2015, ela triplicou entre os jovens de 15 a 19 anos e dobrou entre os de 20 a 24 anos. Bom, continuando, nós tivemos um estudo multicêntrico realizado em quatro centros de hemoterapia e hematologia no Brasil. foi a Fundação ProSangue, onde foi feito só na Unidade de São Paulo, Hemominas, que foi feito na Unidade de Belo Horizonte, Hemorrio, que foi feito só na cidade do Rio de Janeiro, e a Hemop, que foi feita só em Recife. E o objetivo era avaliar fatores de risco para a infecção de HIV entre os doadores de sangue no Brasil por meio de uma entrevista audiocomputadorizada de alto preenchimento, visando limitar o viés da entrevista pessoal. E esse estudo contou com 340 casos de doadores que omitiram a informação na triagem e que foram detectados com HIV positivo e o que chamou a atenção é que o doador masculino, o principal fato foi ter relações sexuais com outros homens. Próximo. E também a doação sanguínea foi usada, e a gente tem dois trabalhos em São Paulo, de 2006 e 2010, com 1.720 e 3.061 participantes que se apresentaram ao Hemocentro para doação para buscar resultados de exame, que é uma coisa que a gente chama de buscadores de testes, que o trabalho chama de buscador de testes. E o percentual de 8,8% e 7% dos indivíduos que tinham buscado nessa população tinham doado para buscar exames para HIV, que é uma discussão que a gente também leva para o Ministério da Saúde, porque isso traz uma insegurança para a transfusão de sangue, considerando que a transfusão é feita para beneficiar o paciente, para permitir que ele melhore e, como a gente viu, uma transfusão contaminada é quase 100% de chance de contaminar o paciente que vai receber aquela transfusão. Então, dessa forma, a gente tem que ressaltar a importância dos critérios para a triagem clínica, considerando as situações de vulnerabilidade dessa população e também da situação de não conseguir fazer testes ou de não se sentir seguro em ir nos locais onde isso pode ser feito o teste e que traz uma insegurança para a hemoterapia. Próximo. Encerrando, dez minutos? Passou mais de dez. Eu sei. Estou acabando. Rapidinho. Vinte minutos. A pesquisa em outros países... Pode usar? Então, estou usando o tempo. As pesquisas que são feitas em outros países têm evidenciado um aumento do risco de transmissão no caso de eliminação completa da restrição aos homens que fazem sexo com outros homens. Tem um estudo que foi conduzido na Inglaterra em 2003 que, pegando homens para critério de tornar homens que fazem sexo com homens inaptos de forma definitiva para doação para doação de sangue porque poderia prejudicar a segurança sanguínea no país. Existem modelos elaborados por meio de pesquisa que sugeriram que permitir a doação de sangue por homens que fazem sexo com homens sem restrição por período de tempo em relação ao último contato sexual aumentaria em 500% o risco de doações de sangue com testagem positiva para HIV. Nos Estados Unidos em 2005 eles fizeram um estudo para avaliar o perfil dos doadores de sangue incluindo práticas que tornariam os doadores mais vulneráveis à infecção por HIV e os resultados dos testes de triagem sorológica. E o resultado encontrou o estudo encontrou uma prevalência de HIV maior entre doadores que reportaram ter feito sexo com outro homem nos últimos cinco anos quando comparados com doadores que não fazem sexo com outro homem. Próximo. E o critério de inaptidão pelo período de 12 meses utilizado no Brasil está alinhado com parâmetros internacionais aplicados em vários países. Nós começamos a adotar esse critério em 2004. O Brasil foi pioneiro, foi um dos primeiros países a reduzir. Antes, a inaptidão era definitiva de 1977 para cá e, através dos estudos, discussão com os profissionais técnicos do Ministério, da Hemorrede, da Vigilância Epidemiológica, houve essa redução para 12 meses. Em 2015, o FDA dos Estados Unidos atualizou suas recomendações relativas ao critério de triagem clínica, estabelecendo o mesmo critério utilizado pelo Brasil, e a gente utiliza isso desde 2004, em um período de 12 meses. Na Austrália, também, a inaptidão é de 12 meses. E um estudo, em 2019, conduzido no Brasil, a respeito das políticas de inaptidão de doação de sangue entre homens que fazem sexo com homens, conclui que mais estudos são necessários para fornecer evidências científicas a respeito da doação de sangue por homens que fazem sexo com homens, os quais devem focar a adequação do período de deferimento no impacto da segurança no país. Por fim, eu quero apresentar o último slide que mostra ali, esse slide é também da Unaides, que identifica que os dados, isso é de 2019, global, que sugere que o risco de aquisição de HIV entre homens homossexuais e outros homens que têm sexo com homens é 22 vezes, foi 22 vezes maior em 2018 do que entre todos os outros homens que não fazem sexo com homens. Então, o que a Hemominas queria deixar aqui evidenciado é o seguinte, essa restrição, ela não é por ideologia de gênero e nada disso. A restrição é técnica e a restrição pega o princípio da precaução. O que a gente tem feito, a própria Hemorrede, junto com o Ministério da Saúde, vem discutindo a possibilidade, dentro dos estudos, de fazer uma redução, mas a gente acredita que essa definição, ela deve ser técnica do Ministério da Saúde, considerando que o que a gente está protegendo é aquele paciente que, se tiver uma transfusão contaminada, vai ter 92,5% de chance de contrair uma infecção. Era isso que eu queria dizer e agradeço a oportunidade. Obrigada, Júnior. Júnior, desculpa, a gente tem sete convidados, e é lógico que você, a pessoa que é aqui, representando, inclusive, o Estado, num órgão tão importante como a Hemominas, tem os dados, as informações, mas foi bom a gente colocar isso porque a gente quer dar mesmo também grau de oportunidade para os outros falarem. E aí eu queria dar, porque o Bruno precisa sair, o Bruno, não o Gustavo, Domingos Melo, ele é pesquisador voluntário do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina e consultor em saúde coletiva do Transvesti. E aí eu quero passar a palavra para ele também, falando dez minutos como referência, depois a gente vê a ordem das outras falas. Eu queria agradecer a presença também do deputado Guilherme da Cunha, que está aqui com a gente nessa audiência. Por favor, Gustavo. Boa tarde a todas e todos. Cumprimento a comissão em nome da presidenta, da co-presidenta, e agradeço o convite do mandato do deputado Cristiano para estar aqui contribuindo um pouco com o que a gente vem trabalhando, pesquisando e produzindo no campo de medicina e saúde coletiva, não só na UFMG, não só no Brasil, mas também no cenário internacional, e que, sem dúvida, influencia quando a gente aborda sobre política de sangue e quando a gente aborda sobre gestão de hemoderivados. Vale a pena ressaltar que, se a gente, enquanto profissionais de saúde, passamos um grande desafio lá na ponta de consolidar o sistema único de saúde, legitimado pela Lei 8.080, ainda hoje, em 2019, é um grande desafio para nós a consolidação, em compensação, entretanto, a gente tem um sistema nacional de regulação de sangue e hemoderivados muito consolidado em nosso país, uma referência internacional, e que, inclusive, contribuiu para o nosso feito nacional, para o nosso patrimônio nacional, da nossa postura pública, frente ao surto, frente à epidemiologia do vírus do HIV, que assola a nossa comunidade nacional, desde os anos 80. Vale aqui a pena contar um pouquinho de como se constituiu, não só tecnicamente, mas também no imaginário social, esse surto de HIV no nosso país. As manchetes da Folha de São Paulo, um dos principais periódicos do nosso país, taxava, até 1989, HIV como a peste gay. Esse era o nome, peste gay. Então, nosso principal jornal do país, um jornal, inclusive, com uma boa consultoria científica, com boa fundamentação, sempre taxava de peste gay até 1989. E é nesse cenário de forte estigma com homens que fazem sexo com homens, com forte estigma contra homossexuais, em que se constitui esse sistema de regulação de hemoderivados no nosso país e que se constitui as políticas nacionais que vão regular essa gestão de hemoderivados, que é um patrimônio público, é um patrimônio do nosso Estado. Então, é muito importante reconhecer quando instituições de renome, inclusive como o Hemominas e o Ministério da Saúde, ainda insistem na constituição da política a manutenção do estigma contra essas populações-chave, aqui, ora denominadas, homens que fazem sexo com homens. Quando a gente vai para o campo internacional, a gente observa que, com o aumento da sensibilidade e especificidade dos testes diagnósticos para diferentes infecções sexualmente transmissíveis, nós conseguimos reduzir a janela imunológica para até 120 dias. Ou seja, nós temos hoje testes diagnósticos, testes de detecção de infecções sexualmente transmissíveis, onde conseguem detectar com elevada qualidade a partir a partir de até 120 dias após a contaminação, após a instalação da infecção na pessoa. Mas, ora, a política nacional ainda insiste em uma restrição de 365 dias. Aqui, desde a primeira questão para o Estado, a primeira questão para o Hemominas, por que a insistência em 365 dias? Isso é muito importante, uma vez que, inclusive, um dos textos que utilizam, detecta a partir de 23 dias, se eu estiver correto, se não me falha a memória da fala da minha colega que precedeu. Então, isso é muito importante, por quê? Porque a gente tem, a consolidação da política, ela não se dá no texto normativo, não vai se dar lá no texto, escrito e publicado no Diário Oficial da União, do Plano Nacional do Sangue. A execução da política se dá na ponta, através dos profissionais de saúde. Isso é muito importante, porque, quando a gente reconhece um sistema de iniquidades em torno de comunidades específicas, e aqui vale citar a comunidade LGBT, de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e pessoas intersexo, a gente faz um reconhecimento positivo para se reconhecer políticas de direitos humanos necessárias para essas populações, reconhecendo suas iniquidades, reconhecendo suas desigualdades sociais, fundamentais. Todavia, ao instrumentar, lá na ponta, essa política de restrição, sem uma adequada evidência científica, necessidade de 365 dias de restrição, a gente faz um reconhecimento negativo que mantém um estigma e que afasta essas pessoas do sistema de saúde e que, segundo o ministro Barroso, do STF, fere, restringe direitos fundamentais dessas pessoas. É muito importante essa comissão estar abordando, estar entrando no mérito desse tema, porque ele foi citado na segunda conferência estadual de direitos humanos da pessoa LGBT no GT de saúde, e que foi citado, inclusive, com uma grande preocupação, tanto pelo movimento social, com a violação de direito, que está aí instrumentada pela gestão de hemoderivados, mas também uma preocupação técnica no sentido de atualizar os guidelines, atualizar as referências normativas para a execução dessa gestão. Vale a pena, e acredito que meu colega do Diverso deve abordar, sobre a ação de constitucionalidade em trâmite no STF, a DI 5543, onde a Organização Mundial de Saúde foi convidada para se pronunciar sobre essa restrição à doação de sangue para homens que fazem sexo com homens, onde, em pronunciamento oficial, a OMS reconhece que seu guideline está desatualizado e é necessário consolidar um grupo de trabalho para atualizar as normativas internacionais. É através disso, e também reconhecendo a diversificação do comportamento epidemiológico do HIV, que é a principal infecção sexualmente transmissível, e que está muito em tona quando se fala de gestão de hemoderivados, que a gente tem que reconhecer a diversidade dessa epidemia, dessa infecção. A gente tem uma diversificação dessa epidemia, a gente tem uma feminização dessa epidemia que a gente deve responder através das normativas, mas, mais do que isso, nós temos que reconhecer que nós estamos falhando na gestão dessa epidemia no nosso país, onde, desde 2011, estamos ultrapassando a marca de 40 mil novos casos ao ano, uma marca preconizada internacionalmente como a ideal para o controle dessa epidemia. Oras, se estamos falhando na gestão da epidemia de HIV, que é a principal infecção sexualmente transmissível quando se fala de doação de sangue, nós estamos também falhando, quando se fala da política normativa que orienta a gestão de hemoderivados, isso é uma questão importante de mérito que as casas legislativas e que o poder judiciário devem e estão se debruçando dentro da disponibilidade de cada casa. Por fim, a restrição de doação de sangue por 365 dias pagar para homens que fazem sexo com homens no nosso país é um desperdício de uma potência. Eu digo isso porque, em visita técnica, em junho de 2019, a Faculdade de Medicina da Universidade de Madrid, e aqui eu agradeço o financiamento, o subsídio da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, a FAPMIG, conversando com o coordenador do grupo de estudos de hemoderivados dessa faculdade, questionei abertamente. E aí? O que você acha dessa polêmica de restrição à doação de sangue para homens que fazem sexo com homens? E, de fato, isso ainda é um campo de disputa. É um campo de disputa porque a emergência das políticas de regulação de gestão de sangue, não só no país, mas também no mundo como um todo, ela ganha força e ganha importância no sistema de saúde nacionais com o advento do HIV, nos anos 80, meados dos anos 80. E a gente tem que reconhecer a influência do imaginário social na construção dessas políticas. O imaginário social, caras senhoras, caros senhores, é de chamar até 1989, no principal jornal do país, e não é qualquer jornal, é um jornal que tem, inclusive, boa fundamentação, chamar essa doença de peste gay e de estigmatizar grupos, populações chaves, grupos chaves no cenário epidemiológico da infecção sexualmente transmissível e isso ser um pano de fundo na falência da gestão da epidemia do HIV no nosso país, não só no nosso país, mas também em outras nações, e que explica a gente ter estapolado um pouco dos 40 mil casos novos por ano preconizado atualmente. Trata-se de um desperdício econômico, porque a ameaça é uma posição privilegiada que poderíamos ter no cenário internacional de produção, gestão e distribuição de hemoderivados, é um prejuízo social, porque se trata de uma demanda emergente para a qualidade da assistência em saúde e, sem dúvida, também é um desperdício em direitos humanos, em reconhecimento de direitos humanos, porque nós, homens que fazem sexo com homens, ainda somos estigmatizados com uma normativa que não tem uma evidência científica adequada. Nesse cenário, na Espanha, desde 2015, não há restrição para doação de sangue para homens que fazem sexo com homens, essa característica. Desde 2015, nos bancos de sangue da Espanha, não há nenhum caso publicado de contaminação por HIV, de novas contaminações por HIV de pessoas que receberam algum hemoderivado no país, do sistema nacional do país, de gestão de hemoderivados. Então, reconhecendo esse modelo da Espanha, reconhecendo o pronunciamento do primeiro-ministro canadense, que, há dois meses atrás, diminuiu a restrição para 120 dias no território nacional canadense para doação de sangue de homens que fazem sexo com homens e que, no seu discurso político, o primeiro-ministro afirma que estamos trabalhando para diminuir ainda mais o tempo dessa restrição. Uma segunda questão que eu deixo para o Hemominas, uma segunda questão que eu deixo para os representantes do Estado de Minas Gerais. O que estamos fazendo para diminuir essa janela de restrição e de ferimento de direitos fundamentais de nós, homens que fazem sexo com homens? Encerro minha fala parabenizando a iniciativa dessa Casa, dessa comissão de trazer esse importante debate à tona e peço desculpas já antecipando a minha saída, porque tem um compromisso acadêmico num congresso lá da Unifenas, inclusive devo falar um pouquinho sobre esse mesmo tema. Obrigado. Obrigada, Gustavo. Teu 11h41. Agora tem um cronômetro ali que funciona para as pessoas também se orientarem um pouco na medida que for organizando suas falas. A gente abriu a sessão para a Júnia porque ela trouxe muitas informações importantes, mas, enfim, nós vamos então ouvir, já que os deputados ainda não vão se posicionar por enquanto, nós vamos ouvir então o Dário. Dário? Pode ser por último? Então, João Felipe Zini Cavalcante, Oliveira, representante do Diverso da UFMG, pesquisador de gênero e sexualidade e mestre em direito pela UFMG. Olá, está funcionando? Funcionando. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e agradecer também em nome do Diverso de ter sido convidado para dar suas contribuições no debate. Eu gostaria de falar, principalmente após as falas dos meus antecedentes, agora voltando um pouco para a situação do doador. Primeiro, eu vou me situar enquanto doador e depois eu vou me situar enquanto pesquisador e dar as minhas considerações propriamente ditas. Primeiramente, gostaria de agradecer à Júnia por trazer parte dos dados, inclusive, parte dos dados são dados que eu também trouxe, mas por outra janela, por outra forma de interpretação desses números. Mas, inicialmente, eu gostaria, Júnia, de falar a minha situação enquanto doador de sangue com 18 anos acabando de chegar em BH para fazer a minha faculdade de Direito. Eu tinha acabado de chegar em BH, era calor da faculdade, estava em uma gincana entre os períodos para, enfim, ganhar pontos e, no final de contas, beber cerveja. Eu não bebo cerveja, mas fui lá porque uma das atividades que davam pontos nessa gincana era doação de sangue. Fui ao Memo Minas, junto com alguns colegas, para doar sangue, em que a gente percebeu que tinha que fazer agendamento, mas, no final das contas, nós doamos mesmo assim. E, durante a entrevista com um médico em que ele aplica o questionário, não sei se por causa do meu jeito, etc., mas ele antecipou o bloco sexual e perguntou se eu era homossexual. À época, eu respondi com algum titubeio, porque eu já sabia que viria essa pergunta, mas ainda tinha 18 anos, acabando de mandar para a capital, que, sim, eu era. ele falou, então, que eu fazia parte de grupo de risco e não poderia doar sangue, ao que eu respondi que eu era virgem. E aquilo foi suficiente para o médico enlouquecer, porque ele não sabia como proceder mais. Ele ficou de 20 a 30 segundos olhando para o questionário, lendo, relendo, passando, não sabia como proceder. Até que a gente chegou à conclusão, eu conversando com ele, de que eu não fazia parte de grupo de risco, porque eu era virgem, apesar de ser homossexual. Então, ali já ficou bem marcado para mim que não se trata apenas de uma preocupação com a segurança sanguínea, mas também tem um viés, e foi marcado pelo meu antecedente, que, infelizmente, teve que sair, mas um viés estigmatizante do doador. Desde então, eu venho... Desde então, eu não doei mais por causa das tatuagens que eu fiz, que eu tenho algumas, e, respeitando a janela imposta, eu não fiz em razão disto, no Emo Minas, mas eu doei, novamente, durante duas vezes para o Emo Service, e situações em que eu tive que mentir, porque eu sabia que o meu sangue e o meu comportamento sexual não eram de risco, e... Por quê? Porque eu nunca tinha feito sexo sem camisinha, e eu estava em um relacionamento fixo, estável, há dois anos. E eu estive de encontro com a possibilidade de ajudar ou não a tia da minha amiga, que precisava de doação de sangue, e deixar essa pessoa para lá. Desde então, inclusive, apenas este ano, eu recebi onze e-mails falando da falta do meu sangue no centro, porque o meu sangue é A negativo, inclusive, agora, consultando o hematômetro, tanto do Emo Service quanto do Hemo Minas, o A negativo está em falta, e, mais de uma vez por mês, eu recebo e-mails falando da falta do meu sangue no banco. E eu sou incapacitado de doar, apesar de receber esse e-mail. eu olho esse e-mail e percebo que, se eu quiser fazer alguma coisa em relação a isso, eu vou ter que assinar um termo de conduta que eu vou estar falando exatamente a verdade e, no final das contas, eu vou estar praticando um crime que aqui eu estou falando. Eu estou aqui ainda correndo um risco por causa disso, porque existe ainda uma manifestação infundada de um preconceito que impede que o meu sangue, que eu sei que é raro, seja doado. Uma das outras coisas que eu quero trazer, inclusive utilizando os mesmos dados do SINAM que a senhora trouxe. Os dados do SINAM, como a senhora trouxe, apontam que 52,5% das infecções de homens são por pela via homossexual, 9,5% bissexual e 39,4%, 34,9% heterossexual, porém, esses dados se invertem quando a gente está falando de AIDS. A gente está, quando a gente não está falando de HIV, infecção, a gente está falando já da AIDS, magicamente, esses números se invertem, sendo que entre os homens homossexuais, 38% das pessoas com AIDS, homens, são homossexuais, 9,1% bissexuais e 49% heterossexuais. Junto com um relatório que o SINAM colocou, eles apontam que essa maior prevalência de AIDS entre homens heterossexuais se dá principalmente por um caso de subnotificação de homens heterossexuais que possuem HIV, porque essa população não é uma população que se preocupa constantemente em realizar exames que, enfim, constatem HIV e constatem outros ISTs. e aqui eu tenho a segurança de poder perguntar para as pessoas heterossexuais que aqui se encontram, que reflitam quantas vezes vocês já foram fazer exames de ISTs, de DSTs, de HIV, etc., por vontade própria e eu vou perguntar também para as pessoas LGBTs quantos de vocês fizeram isso. Eu tenho certeza que as pessoas LGBTs aqui se preocuparam muito mais com a situação sorológica delas que as pessoas heterossexuais, porque há uma cultura disseminada de que HIV é uma doença de gay, de que heterossexual está, enfim, imune a isso. E é uma realidade que não é perceptível, inclusive porque, pelo próprio relatório do Sinan, em que ele aponta essa subnotificação, que são os dados que a gente tem no boletim epidemiológico de vigilância de saúde, uma das formas mais comuns de detecção de infecção de HIV por homens heterossexuais são duas, doação de sangue e exame pré-natal. Então, principalmente através dessas vias em que homens heterossexuais passam a saber do seu estado sorológico. E a gente sabe que doadores de sangue, infelizmente, ainda não são muitos, e exames pré-natais só são realizados quando a mulher está grávida e aí faz os exames, descobre que tem HIV e o parceiro tem que fazer também. Há uma subnotificação desses casos que, inclusive, vai colocar em xeque a situação de categorização de homens que fazem sexo com homens como grupo de risco. Inclusive, eu prezo bastante pela segurança do sangue, tanto que, quando eu fiz tatuagem, eu assumi e respeitei o tempo da janela de 12 meses, mas, inclusive, com os dados da Unaids que a senhora trouxe que eu também tinha trazido, realmente, o risco de transmissão pelas vias sexuais anal-receptiva é maior, mas, vale lembrar que nem todo homossexual faz sexo anal-receptivo e que heterossexuais fazem sexo anal-receptivo também. Então, há uma necessidade de se adaptar, talvez, aos questionários e às normativas para que se verifique melhor as condições de risco, os comportamentos de risco, em vez de grupos de risco que são só figuras estigmatizadas de uma situação que não pode continuar mais. porque eu entendo que existem comportamentos de risco, eu entendo que sexo anal-receptivo desprotegido seja um comportamento de risco, e entendo que esse comportamento de risco deve ser suficiente para barrar a doação de sangue de uma pessoa, porque se deve se preocupar com a pessoa que está recebendo sangue, com o receptor. O doador também tem que ter essa noção. Inclusive, os doadores que vão lá buscar testes são pessoas completamente perdidas, que, ao meu ver, perderam completamente a noção do que é ser doador de sangue. Porque você está lá, você não está lá para... Se você vai doar sangue, você não está indo lá para, enfim, fazer teste HIV. Inclusive, em uma visita que eu fiz agora recentemente, depois que eu fui convidado para dar minha contribuição aqui, eu fui ao Centro de Acompanhamento e Testagem, eu acho. CTA. Fui no CTA e, conversando com os profissionais, eles falaram que a gigantesca maioria da população que vai lá fazer exame, teste rápido de HIV é LGBT. porque não há uma preocupação, isso porque não é uma preocupação das pessoas heterossexuais em saber isso. E vai fazer com que os números que a gente tem hoje do Sinan sejam maleáveis, não sejam exatamente confiáveis, porque a metodologia aplicada é limitada. Cientificamente, a metodologia utilizada é limitada. Então, os números que a gente tem aqui são números que não servem exatamente de parâmetro para determinar uma coisa ou outra. o que serve de parâmetro para a gente determinar alguma coisa ou outra são os comportamentos sexuais de risco. Então, se a pessoa teve um ou mais parceiros ocasionais desconhecidos, tudo bem, se a pessoa fez sexo, foi vítima de violência sexual, se a pessoa fez sexo com pessoas sabidamente HIV positivo, hepatite, etc., isso se justifica. A orientação, não. Inclusive, gostaria só de terminar a minha fala nesse sentido, de que o meu sentimento diante disso tudo enquanto doador é de que, primeiro, eu não posso doar sangue mesmo recebendo todos os e-mails que eu recebo, mais de mensalmente, eu recebo e-mails nesse sentido, e que há uma despreocupação, na verdade, ao se aplicar essas situações, essas normativas, sem a respectiva interpretação delas, com os receptores, porque eu vejo frequentemente os bancos vazios, os bancos, inclusive, que são disponibilizados pelos hematômetros, tanto do Hemominas, quanto do HemoService, que eu acompanho. eles estão vazios, eles estão perdendo sangue de pessoas que poderiam doar, e eles estão perdendo o meu sangue, porque eu sei que é um sangue raro. inclusive sobre a Fundação ProSangue, a Fundação de São Paulo, a Fundação ProSangue, apesar de também estar vinculada ao Sinazin, acho que é, ela, Sinazan, apesar de também estar vinculada ao Sinazan, ela adota perguntas em seu questionário a partir do comportamento sexual de risco, e não da orientação sexual de risco, por assim dizer. Então, acho que a situação pede mais por uma adaptação das normas que são aplicadas e por uma certeza também, uma tranquilidade, talvez, de que não há problema de se discutir uma lei estadual nesse sentido, não há problema de a situação estar em repercussão geral no STF, isso não impede que a gente discuta isso, isso até fomenta que a gente discute isso, discuta isso. Eu gostaria de terminar agradecendo a oportunidade de falar e também gostaria de manifestar uma frustração de que no Brasil chegou ao ponto de que a gente tem que lutar para eu poder doar sangue, de que eu recebo 11 e-mails esse ano pedindo meu sangue e eu não posso ir lá doar a não ser que eu pratique um crime. Então, é uma situação que, para mim, é assim, além de injusta, é desumana com as pessoas que precisam, porque necessita de uma revisão. Só isso. Muito obrigado. Agradeço a fala. Obrigada, João Felipe. Muito obrigada pela sua contribuição. Nós vamos ouvir, então, o doutor médico José Antônio de Paula Lima. Eu queria agradecer essa oportunidade do nosso querido deputado Cristiano Silveira pelo convite e também ver que esse problema sensibilizou a Assembleia e também pelas falas de todos que já tiveram oportunidade, especialmente a doutora e o colega e o que se levantou aí todos, porque eu tenho visto nos meus 43 anos de medicina, trabalhando no João 23, 35, e amigos que foram submetidos à cirurgia, Dom Luciano Mendes de Almeida, um acidente que teve, morte, ele saiu dessa recuperação com hepatite C que o levou à morte. Bem, qual é a importância disso? A importância disso, que a gente pode falar, a doutora, eu, de certa forma, não sou especialista, não sou, como dizer assim, admirável inteligência do meu amigo, me permita chamá-lo de amigo, eu sinto que não é cristão, você, pela orientação sexual, você restringir a oportunidade de vida a sérias pessoas, vamos dizer, como o nosso amigo, tem um sangue raro, pessoa confiável, então, realmente, esse é o começo de uma luta muito grande, inclusive, precisamos, não sei qual é a solução, mas enxergo que essa janela não deveria existir, e também o controle dos doadores, a gente teria que tratar muito carinho os doadores, tendo uma assistência para eles e se controlando a saúde deles, você quer ser doador, olha, o senhor vai ter que comparecer aqui, são ideias, claro, me desculpe, aí é o amadorismo na coisa, mas a gente teria que saber o que está acontecendo com o doador, e acompanhar, porque ele é um tesouro, não é? Agora, a pessoa querendo dar o melhor dela para a sociedade, a sociedade fala, patinho feio, pronto, aí nós temos uma situação que tem que ser resolvida, e que se continue debatendo isto, meu parabéns para quem trouxe o assunto, para o nosso deputado, que deu a chance, para quem enxerga a importância disso, levar isso para frente e que isso acrescente, para a doutora lá, que é muito bem formada no assunto, para nós encontrarmos uma solução, e esse é o caminho, nós estamos aí, o que eu posso dizer é o seguinte, eu estou sensibilizado com essa malvadeza que nós estamos fazendo com as pessoas, simplesmente pela orientação, porque todo mundo sabe que o hétero ou quem seja, sim, entendeu? O risco é o mesmo, o problema é a nossa ciência que não consegue detectar e acabar com essa janela, temos que achar uma solução e passa por aqui, só isso que eu queria falar, e parabenizar a todos que estão aqui presentes, obrigado. Obrigada, doutor José Antônio de Paula Lima, nós vamos agora ouvir Roberto Chateaubriand, Domingues, que é psicólogo e advogado. Boa tarde a todos e todas, queria agradecer o convite de estar aqui, eu queria iniciar falando da importância desse debate e da necessidade que ele seja feito de forma transparente, de forma ética, de forma responsável. Nem tanto dá para a gente abandonar os dados científicos, porque nós não somos desses que acham que a Terra é plana, então, a gente tem ciência, a gente tem estofo para discutir cientificamente, mas, ao mesmo tempo, não dá para a gente abandonar as outras questões, sobretudo aquelas demandadas pelos grupos diretamente afetados pelas restrições impostas pelas normativas. Antes de mais nada, eu esqueci de dizer de onde eu falo, sou psicólogo, atualmente, eu estou no Centro de Referência de Doenças Infecto-Parasitárias, o CTR e o Oresto Diniz, trabalhando diretamente com acompanhamento de pessoas que vivem com HIV e com AIDS, trabalhei 16 anos com testagem no Hospital da Baleia, e, então, essa discussão não é exatamente desconhecida. Janela imunológica, dificuldade de acesso, dificuldade de se perceber em risco, dificuldade de lidar com a sexualidade, enfim, são essas questões que eu acho que atravessam essa discussão e a gente precisa discuti-la, de um modo bastante amplo mesmo. O que eu acho que é importante, o Gustavo já falou aqui, eu acho que, mais do que apenas as normativas, e eu reitero a pergunta dele, por conta do porquê 12 meses, porque isso me parece que, de fato, aponta muito mais para a questão da operacionalização da norma, e não exatamente da norma em si, porque ela vai dizer se nós temos uma janela imunológica que, há muitos anos atrás, embora o Gustavo tenha falado de 120 dias, há muitos anos atrás, em teste diagnóstico e de triagem, trabalhávamos com 120 dias, hoje, não mais, a gente trabalhando com questões de semanas, a gente mantém a ideia dos três meses, 90 dias, muito mais para uma janela de segurança, mas a gente sabe que um mês já seria o suficiente para testes de triagens e tal. Então, mais, como eu estava dizendo, mais do que a norma, eu acho que é necessário pensar na operacionalização dela, em como que se lida com isso, e isso foi bastante bem exemplificado aqui, quando se traz um exemplo pessoal, um depoimento pessoal acerca disso. E, antes de trabalhar na prefeitura de Belo Horizonte, eu trabalhei anos no grupo de apoio e prevenção à AIDS, no GAP-MG, e, diversas vezes, a gente esteve no Hemominas, tanto pela porta da frente, quanto pela porta de trás. Quando falo pela porta de trás, seria pela porta de doadores testando o sistema e vendo claramente o tanto que ele é falho no sentido de que existe uma forma, uma representação social dessa doença que faz com que esse olhar atônito do médico diante de um jovem virgem, mas o homossexual coloque uma saída, um beco sem saída. Da mesma maneira que se tem, por incrível que pareça, vários relatos vividos por nós, voluntários do GAPA, em que essas etapas do questionário foram puladas pela palavra mágica heterossexual. Sabe? Ou seja, a heterossexualidade, ao que parece, ela apresentava o condão de blindar esse sujeito, seja lá pela fantasia de uma doença relacionada à prática homossexual, ou de homens que fazem sexo com outros homens, ou pelo fato de que há uma suposição, e aí é muito interessante, porque quando a gente pensa, você estava dizendo ali na sua apresentação, desculpa falar olhando assim para você, mas na sua apresentação, ao se falar, por exemplo, da prática anal incertiva como maior incidência do HIV, isso é desconsiderar um país onde, desculpa a casa, mas a bunda é preferência nacional. ou seja, sexo anal é feito também por mulheres, é, inclusive, muitas vezes, prêmio para vários maridos, e vários namorados, e vários companheiros. Então, a gente não pode esquecer que a gente está lidando com essa história, e quando se liga sexo anal com a homossexualidade, nós estamos negando uma realidade que é clara para todos nós, que a gente precisa pensar nisso. Chegam mulheres que fazem sexo anal, muitas vezes, essas perguntas simplesmente não aparecem no questionário, porque isso aí é como se elas fossem recatadas e do lar, usando uma piadinha já anterior às nossas tragédias atuais. Então, assim, eu fico, eu estou falando disso por conta, muitas vezes, o sujeito, em razão daquilo que a gente chama de passabilidade, ainda que gay, ele chega, ou o homem que faz sexo outro homem, chega, mas como ele não ostenta nenhum signo da sua orientação sexual, eu não vou nem falar da orientação, porque nós estamos dizendo aqui apenas de práticas, e é isso que chama atenção, porque, embora a norma fala homens que fazem sexo com outros homens, a peneira é apenas para gays. a gente tem que reconhecer isso para afinar os mecanismos de controle, porque são necessários, gente, a gente não vai dizer aqui que nós temos que abolir tudo, não, que a gente sabe perfeitamente, por exemplo, hoje, curiosamente, atendi um caso no CTR onde uma menina que está hoje com 23 anos, ela está casada, ela é soropositiva, não contou para o seu companheiro, e a gente, na nossa discussão sobre a necessidade dela contar, do direito dele saber, inclusive, para ele se proteger e tal, ela fala assim, não, pode ficar tranquilo, ele não tem, ele doa sangue de tempos em tempos. Ele é heterossexual, ele não sabe que ele está se relacionando com uma pessoa soropositiva e ele doa sangue nesse sentido para ela como diagnóstico, para ele não, para ele é apenas um ato de doação de sangue mesmo, doação de vida, doação de amor, como são as campanhas que se falam. Então, nesse sentido, se a gente está falando de proteção, a gente tem que pensar que nossos esforços precisam ser tanto de proteção daqueles que recebem, mas também de proteção para aqueles que doam. E aí, a gente não pode esquecer o sistema de sangue e hemoderivados e não pode esquecer da sua inserção no sistema único de saúde. E um sistema que a gente luta, como o Gustavo estava dizendo um pouco antes, a gente luta o tempo inteiro não só para consolidar, mas para reafirmá-lo a partir dos princípios de direitos humanos. Então, nesse sentido, não dá para a gente poder esquecer a questão da inviolabilidade da pessoa, da autonomia dessa pessoa e da dignidade da pessoa. Eu vou falar isso um pouco mais ao final, mas são princípios fundamentais para a gente poder discutir como que uma norma que é discriminatória em razão da sua operacionalização, excetuando a questão do prazo que me parece exagerado, ela pode incidir no reforço a representações sociais de uma doença que exclui, que discrimina, que atinge de forma cruel pessoas. Não vou me alongar muito nessa questão dos avanços que foram feitos, dos avanços nesses 35 anos de epidemia, onde a gente tinha uma janela imunológica muito extensa e hoje, com testes cada vez mais sofisticados e mais sensíveis, eles estão menores, a gente precisaria de pensar em uma atualização dessas normas que eu acho que isso aqui já está bastante claro. Agora, a gente precisa pensar, quando eu falo na produção de subjetividades, produção de intersubjetividades, a gente precisa fazer essa compatibilização de como que eu trabalho a proteção, a otimização dos benefícios e uma diminuição dos malefícios, mas, para isso, eu preciso pensar muito como que esse Estado trabalha e insiste na lógica de comportamento e grupos de risco, mensagens que acabam sendo contraditórias, quando a gente fala, por exemplo, num discurso que, de um lado, aponta para a questão do uso do preservativo e, do outro lado, a gente fala, não, não adianta você usar preservativo, porque mais cedo ou mais tarde você vai pegar. Esse discurso que a gente chama de ecos dos anos 80 é exatamente essa ideia de que, mais cedo ou mais tarde, essa epidemia vai te alcançar, ainda que você faça todos os esforços, empreenda todos os esforços para que a prevenção se dê. A gente está discutindo, hoje, prevenção combinada, a gente está discutindo várias ações possíveis a partir da autonomia do sujeito para que ele possa, de fato, se proteger. Isso vai desde a PREP, PEP, uso do preservativo, tratamento como prevenção, ou seja, se eu trabalho toda essa lógica e, ao mesmo tempo, falo, não, pelo fato de você manter relações com outros homens, independente das suas particularidades, independente da sua história de vida, você está em risco. Que risco é este que eu estou falando? Nesse sentido, me parece que evidencia-se um viés aí bastante claro de que eu estou dizendo de uma orientação sexual, eu estou dizendo de um sujeito que é abstrato, não me importando com a história específica daquele sujeito. Isso, para mim, é importantíssimo em termos de proteção, porque isso faz com que esse sujeito se veja fragilizado nas suas estratégias de prevenção, ao fim e ao cabo, porque, no final das contas, o que eu vou ter? Eu vou ter uma pessoa que o tempo inteiro é dito para ela que doar sangue é um ato de amor, é um ato cidadão, é um ato de cuidado, mas ela não pode praticar esses atos porque ela é um cidadão de segunda categoria. Que sujeito é esse que vai poder ser autônomo e livre para a decisão da sua vida? Ou seja, eu fico imaginando que o Emomina tem toda razão, voltando à questão, tem toda razão de se pensar, o Estado brasileiro tem toda razão em se pensar em proteção, mas a gente tem que ver que custo é este, até mesmo por conta, já foi falado aqui, você estava dizendo, eu tive que mentir uma certa época, etc., etc. mentir vai acontecer mesmo e muitas vezes não é nem mentira, que aí a gente tem que pensar em que verdade eu estou dizendo, eu não estou falando aqui desse mundo da pós-verdade em que eu, a minha opinião vai valer mais e eu acho que, não, não, eu estou dizendo da verdade psíquica, porque muitas vezes esse indivíduo, ele vai manter relações com outros homens, por exemplo, e por temor de ser ver arranhado a sua masculinidade, ele vai negar inclusive a sua prática, não é, num país aonde nós temos muito mais dificuldades de dizer da homossexualidade do que dizer de ser ativo ou de ser passivo, é um outro ponto que a gente tem que pensar, porque esse homem ao ser ativo numa relação sexual homossexual, ele muitas vezes ele não se considera de maneira alguma, além de não ter identidade homossexual, ele não imagina aquela relação sexual como sendo homerótica, ou seja, aquele homem que está ali, ele está fazendo papel de mulher e, portanto, ele não tem que ser, ele não está mentindo para o, na triagem, não é, então, esses furos vão acontecer, não é, e como ele não poderia acontecer? Talvez, se o Estado brasileiro coordenasse esforços e não apenas em termos de hemoderivados, mas coordenasse esforços para que não fosse tão esquizóide o Estado em que várias políticas apontam para vários lados, fragilizando o objetivo que é emancipatório daquele sujeito, que ele possa decidir e possa falar claramente com uma autoridade de saúde, não, eu não posso doar meu sangue, por quê? Porque eu mantive relações sexuais sem proteção há três meses atrás, sabe, ou um mês passado, ou uma semana atrás, mas esse homem não vai falar, essa mulher não vai ser indagada porque, não vai falar porque não foi indagada, esse homossexual muitas vezes vai negar, e aí que é grave, porque é muito complexo a história, porque ele pode negar justamente numa reivindicação de reconhecimento da sua cidadania, de como eu sou igual, eu quero fazer isso, independente de qualquer outra coisa, podendo colocar em risco, inclusive, não ele como LGBT, mas qualquer cidadão podendo fazer isso. Então, nesse sentido, só para encerrar, voltando àqueles princípios basilares de direitos humanos, eu acho que é fundamental a gente poder pensar e construir normativas capazes de respeitar a autonomia do sujeito. porque, dessa maneira, eu posso responsabilizá-lo e implicá-lo na produção de decisões na sua vida. É essencial que a gente possa pensar na inviolabilidade desse sujeito, ou seja, ele não tem que se sacrificar em nome de um coletivo na medida que ele compreende as razões pelas quais, por exemplo, ele não pode doar sangue ali naquele mês, mas talvez daqui a dois meses ele possa. Ou seja, ele não está excluído, porque a norma de 12 meses, infelizmente, infelizmente, no país onde a gente está vivendo, que nós estamos, nós damos muito mais valor as formas do que a substância, num país onde a gente fala que não foi golpe porque a Constituição permitia, é fácil a gente falar assim, não, lá está falando 12 meses só. Não, se eu chego lá e falo que sou homossexual, eu estou, na prática, eu estou sendo interditado por tempo indeterminado. Infelizmente, é isso que acontece. E, por último, é fundamental que a gente observe a questão da dignidade da pessoa humana. É fundamental, porque esse sujeito, ele tem o direito de ser cidadão como todos os demais cidadãos desse país. Não pode ser excluído desse chamamento que ele estava falando. Quando recebe esse, ele estava recebendo nominalmente, que eu acho que o impacto, o impacto ainda é maior. mas esse chamamento que se tem do e sangue, é um ato de amor, é um ato de vida, é um ato de solidariedade, ser excluído disto é um atentado à dignidade desse sujeito. E eu acho que a gente tem que repensar as normativas a partir disso. Obviamente, garantindo segurança, garantindo proteção, mas de todo mundo, e não sacrificando uns em detrimento de outros, em razão de um risco que nesse sentido ele acaba sendo imaginário, nesse sentido ele acaba sendo muito mais um risco ligado, não a evidências, porque óbvio, a gente não vai negar, nós sabemos da prevalência, a prevalência é maior entre homens que fazem sexo e outros homens, isso é fato, mas há um momento que eu não discuto a particularidade daquele sujeito, daquele doador, eu volto à década de 80 aonde eu estou falando de um grupo ou de um comportamento, ou seja, ou ele é homossexual, portanto, ele é grupo de risco, ou ele é homossexual e mantém sexo anal, portanto, ele está em risco acrescido. Não, ele pode ser isso tudo usando preservativo, por exemplo, e está ok. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente tem que pensar muito seriamente em superar normas anacrônicas que evidenciam um estado violento, evidenciam um estado de exclusão e que inclua todos e todas. Obrigado. Obrigada, Roberto. O cronômetro não está funcionando, mas o Roberto também extrapolou, mas o doutor Paulo tinha falado menos. a gente queria chamar o Tiago Santos, que está aqui no plenário, se não me engano. Ele é diretor LGBT da UJS em Minas Gerais e conselheiro lá no Conselho Estadual de Direitos Humanos. O Tiago Santos, poderia, por favor. A gente também gostaria de agradecer a presença da deputada Beatriz Serqueira que está conosco e a gente está falando para a assessoria da casa verificar se alguém que está aqui nos acompanhando nessa audiência do plenário se gostaria de fazer alguma pergunta, algum destaque, fazer inscrição. Então, nesse momento, eu solicito que a assessoria possa ir aqui onde o pessoal, o vidro nos separa, mas ir lá para ver se o pessoal tem alguma questão para trazer para esse debate. Nós vamos ouvir, então, o Dário. Dário, você quer falar agora? Porque tem o Tiago Alves e depois o outro Tiago. Pode ser o Tiago, então, Alves da Silva. Tiago, ele é subsecretário da Subsecretaria de Direito e Cidadania da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania. Oi, isso. Boa tarde. Primeiro, agradecer, agradecer, Cristiano, pela iniciativa e pelo convite. Ao professor Wendel, que foi quem me contou em primeiro momento e também pela parceria. E, primeiro, cumprimentar também os colegas que estão aqui e que estão fazendo esse debate. É difícil falar depois de todo mundo, porque muita coisa que já foi debatida e esgotada. Então, eu vou aproveitar para começar, na verdade, comentando parte do que foi dito e vou fazer como o João, o que eu acho que é interessante se colocar aqui e colocar como pessoa que é afetada por essa regra para dizer as situações que a gente vive. assim. Eu, hoje, casado, quatro anos de relacionamento, relação monogâmica, continuo proibido de doar. Eu, mesmo, numa situação em que você está fazendo sexo protegido, em que você tem um parceiro fixo, continuo proibido de doar. Eu, quando era jovem, eu lembro da minha juventude, eu fazia os testes de maneira regular a cada seis meses. E eu lembro que, em um determinado momento, a assistente social do CTA me vira e pergunta assim, o que você está vindo aqui sempre a cada seis meses? Você está me escondendo em alguma coisa? Você não está me contando algum comportamento de risco, alguma coisa que você teve? E eu, simplesmente, conseguindo devolver para ela, eu falei, olha, imaginei, eu faço sexo com outros homens ou eu sou gay, então, eu tenho que vir aqui me testar sempre. Não importa se eu estava fazendo sexo protegido, não importa se eu estava tendo relações protegidas e mesmo com um parceiro só, o imaginário que você fica é se você não tem ainda, um dia você vai ter. Se você ainda não tem HIV, um dia você vai ter. E a sensação que a gente tem por causa dessa negativa e um ano, gente, um ano pedir ou imaginar que a pessoa vai ficar um ano sem fazer sexo por vontade própria ainda por cima, não vai acontecer. Agora, esperar um ano para que você pense nisso é inviável e irreal e é fora da nossa realidade, inclusive científica. E aí, pensar isso e dizer que cada vez que chega uma campanha, cada vez que chega um informativo, e aí eu não sou igual o João, nunca menti para poder conseguir doar, então, eu não recebo esses e-mails nominais, mas recebo as campanhas ou diretamente, o WhatsApp sempre tem alguém. Olha, faça a doação, a minha tia vai morrer, o bebê vai morrer, não sei quem vai morrer, vai morrer, faça a doação. O Facebook se deu agora para poder me questionar todos os dias qual é o meu sangue e que eu deveria doar. Então, cada vez que eu entro lá na internet, ele está me avisando, por que você não está doando? Por que você está fazendo? Isso me dá raiva, isso me dá um sentimento de incômodo, de raiva, de por que eu não posso fazer e um sentimento de que, olha, não importa o meu comportamento, não importa as minhas relações, não importa o quão protegido elas possam ser, eu estou sendo negado porque é como se o meu sangue estivesse ali, sujo por quem eu sou. A ideia é essa, seu sangue não presta. É isso que a gente ouve e é isso que a gente vive. Então, assim, é de uma relação, de uma situação e por isso que, quando chega um movimento para poder dizer, olha, o que está sendo feito aqui é uma separação de pessoas, o que está sendo feito aqui é um cerceamento, é nesse sentido de dizer, olha, não importa o seu comportamento, não importa o quão protegido possa ser. e chega e esbarra nessas situações absurdas em que a pessoa é virgem ou que mesmo, aí a gente sabe, a negativa dos 12 meses não é o que acontece, não, a negativa é direto, olha, fez sexo contra o homem, de modo geral, não se pergunta. E aí, então, eu vou avançar naquilo que foi dito aqui ontem, ontem, não é antes, e comentar, então, a respeito de algumas coisas e me posicionando aqui como defensor de direitos humanos e como gestor que trabalha com essa pauta de minorias no município e que vem dessa ação, já fui diretor LGBT no município e hoje como subsecretário. Primeira coisa a dizer isso, essa regulamentação ou modo geral a proibição vem de uma questão que é de uma realidade diferente da que a gente vive hoje. A gente precisa reconhecer que essa negativa é de um outro momento em que a doença era ainda de certa forma desconhecida, de um outro momento em que ainda não se conhecia às vezes nem como ela era de fato transmitida e de um outro momento em que, de repente, ela é associada diretamente a públicos. E aí você vai falar, e o Gustavo falou muito bem aqui da pecha do câncer gay. E, nesse sentido, a própria OMS faz um reconhecimento público a partir da provocação que a Associação Nacional, a Aliança Nacional LGBTI faz em 2018 a OMS questionando isso, a OMS faz um reconhecimento de que a normativa está defasada, mas não se posiciona, dizendo qual que deveria ser a normativa correta. Mas ela reconhece, olha, está defasado. Isso daqui já não precisaria ser dessa forma, isso daqui já não corresponde à capacidade que a gente pode ou deve fazer. E aí que eu queria apontar e aproveitar os dados da apresentação. E a estatística é uma coisa maravilhosa, que pode ser usada para poder justificar qualquer coisa. Nesse sentido, em um primeiro momento, foi muito feliz dizer que os testes aplicados aqui em Minas Gerais são modernos e conseguem reconhecer em até 20 dias. Olha só que maravilhoso, se em 20 dias a gente consegue reconhecer, por que eu preciso esperar 12 meses? Por que eu preciso fazer uma janela tão grande para poder, de fato, receber o sangue dessa pessoa? Se a gente consegue uma tecnologia que tenha capacidade de perceber isso, por que a gente está fazendo uma nota tão restritiva que é essa de 365 dias? Olha só, a gente está falando de o quê? São 18 vezes maior do que o período necessário para identificar? Olha, eu preciso desse prazo para identificar, mas eu vou fazer certificar 18 vezes isso para você poder fazer a doação. Outra situação importante de dizer e apontar o quanto que os dados aqui mostram coisas interessantes, que quando se fala que as duas principais coisas que podem afetar numa janela de 10 mil, a possibilidade de você ter infecção ou não, é a própria doação de sangue e ali o sexo anal, ali estão falando do sexo anal não importa sua orientação sexual, ali estão falando do sexo anal como prática e aí o que o Roberto traz aqui é muito feliz de dizer isso, modo geral e a gente sabe disso por A mais B, não é perguntado a pessoa heterossexual qual que é a prática sexual que ela tem nesse sentido, não é perguntado a pessoa se ela pratica ou não o sexo anal e isso não é critério e não está na lista, a lista não está, pessoas que praticaram o sexo anal nos últimos 12 meses, não, a lista está, homens que fazem sexo com homens, se a prática que afeta o risco é o sexo anal, então a gente está excluindo da regra as várias pessoas que praticam o sexo anal, mas não numa relação entre dois homens, então o que é que de fato a gente está dizendo, a gente está dizendo que a regra está escolhendo um público diferente do que a ciência está falando, nesse sentido e novamente eu vou aproveitar a regra para poder evidenciar uma outra coisa, a regra é muito interessante que eu de fato não conhecia, é esse item que fala do encarceramento compulsório, achei ele interessantíssimo, porque é atacar não o comportamento, mas é atacar o que a pessoa pode ter vivido ali, mas é a mesma regra que a gente está falando aqui de homens que fazem sexo com homens, é atacar a categoria, por quê? se a pessoa ficou presa por mais de três dias, mas ela dentro da prisão não teve relação sexual com ninguém, não teve exposição a nenhuma situação que ela pudesse ter tido um corte, algo que pudesse afetar, ela está no grupo de risco só porque ela foi encarcerada, só porque ela está lá na prisão, então de repente é a mesma lógica, então é isso, você foi encarcerado, então não importa o que te aconteceu dentro da prisão, não importa qual a situação de risco que você possa ter vivenciado lá, é como se a prisão magicamente o ar da prisão fosse te dar e te contaminar alguma coisa que é uma doença sexualmente transmissível ou sanguínea e está na regra, a mesma coisa a gente está dizendo aqui, tem comportamentos, sim, comportamentos que podem ser entendidos como comportamentos de risco, há múltiplos parceiros, sexo desprotegido, violência sexual ou outras coisas que a gente entende, que faz sentido você entender isso e fazer a restrição, mas a gente está dizendo que a restrição vai para além disso e aí eu acho que é muito significativo a nota que o Emominas envia como um documento balizar para essa audiência de hoje que chegou para a gente eu achei muito interessante porque a discussão que a gente está fazendo aqui é sobre doação de sangue por homens que fazem sexo com homens e na hora de negritar a norma o Emominas negritou duas, negritou a negativa da relação sexual de homens que fazem sexo com homens e negritou do comportamento promíscuo, então a gente já está associando e direto dizendo, olha, se são homens que fazem sexo com homens e eles são promíscuos, a nota está aqui, está no meu celular e eu mostro. O negrito está nos dois, o negrito está nos dois e veio, chegou assim, então está dizendo assim, se eu estou discutindo sexo entre homens, obrigatoriamente eu estou dizendo que eles são promíscuos, isso veio da instituição, então se a gente não está falando lá do atendente que vai lá, não, a gente está falando da instituição que faz uma nota, que envia um documento público e que opta por negritar numa discussão sobre sexo entre homens o comportamento promíscuo, que listasse isso como um fato negativo e um fato que tem que ser, se tiver lista mesmo, a gente concorda, mas o negrito, ele é proposital, o negrito denuncia um ato falho tremendo sobre o que é que a gente está falando aqui. Nesse sentido, dizer isso, o João foi muito feliz na fala dele, mas eu queria só acrescentar e dizer aqui, eu acho que é importante deixar registrado que na questão do STF a gente já teve quatro votos favoráveis a respeito de dizer que não é constitucional esse tipo de negativa da forma como ela é feita hoje, então a gente, e volto na discussão anterior sobre é norma e nós precisamos seguir norma, com certeza precisamos seguir norma, mas não quer dizer que é porque é norma que é justo, não quer dizer porque é lei que é dizer que é justo, então a discussão aqui é essa norma é justa? Qual é a norma justa que a gente pode aplicar nesse caso? Qual é a norma que pode ser feita e revista e repensada para que ela seja feita de uma maneira justa? E aí, eu gostaria muito de problematizar a forma como as estatísticas são feitas, porque, por exemplo, prevalência é uma questão importante para a gente estudar e compreender o fenômeno, com certeza. Prevalência vai dizer que sim, no grupo de HSH, no grupo de homens que fazem sexo com homens, a chance de contaminação é maior, mas prevalência não deve ser aplicada ou não pode ser o único fator na hora de a gente dizer que a gente está excluindo o público, sabe por quê? De cada 100 pessoas que chegarem no Hemominas com o sangue contaminado, porque aí, quando vocês falam assim, olha, se o sangue estiver contaminado, vai contaminar outra pessoa, mas de cada 100 pessoas que tem a probabilidade de chegar lá com o sangue contaminado, a maior população não é a HSH, porque a gente sabe que de cada 100 que está contaminado, a maior população é de heterossexual. Então, se eu estou excluindo, que é o dado que o João mostrou, a prevalência serve para eu poder fazer campanha, a prevalência serve para eu poder fazer ações diretas para o público e dizer para ele, olha, o seu comportamento te coloca em uma situação e pode te trazer em uma situação de risco maior e você precisa se prevenir. A prevalência serve para isso, mas se eu pegar para poder dizer no grosso da população que hoje está contaminada de cada 100, quantos são HSH e quantos não são, o dado vai dizer que, na verdade, a maioria não é. E se a maioria não é e eu estou eliminando quem é HSH, eu estou deixando passar o maior rombo e o que o Roberto falou aqui é feliz de dizer isso. Essa é a maior parte da população que está contaminada e que não sabe que está contaminada muitas das vezes porque a nossa campanha de testagem é baixa e é fraca. Nós estamos muito aquém da necessidade da testagem que deveria ser feita. se a maior parte da população não é a de HSH, a população contaminada no grupo total não é a de HSH, então, eu estou deixando passar um grosso aqui e a gente não deve se enganar de que as perguntas estão sendo feitas da mesma forma e não estão. Isso que o Roberto traz é de conhecimento geral da gente, e pode-se perguntar para qualquer um aqui, que, modo geral, as palavras mágicas de ser heterossexual e a palavra mágica de ser casado, heterossexual e acasado. E eu faço a pergunta, a regra hoje, por exemplo, é sobre homens que fazem sexo com homens nos últimos dois meses e seus parceiros ou parceiras. É perguntado para a mulher se o marido dela faz sexo contra o homem? Eu desconheço essa pergunta. É perguntado para ela? Porque, se a gente está dizendo que é o comportamento ou que é a situação, não é por quê? Porque a gente está dizendo e está determinando qual grupo da população que pode e não pode e não está olhando diretamente para o comportamento, mas está olhando para uma categorização de indivíduos, que aí essa categorização é mais do que comportamental, ela é de identidade. E a dizer e reconhecer uma questão seguinte, a gente precisa ter cuidado e precisa olhar pelo olhar da proteção, mas, se a gente continuar repetindo o mantra de que isso é olhar para a proteção, é dizer que Argentina, Uruguai, Espanha, Portugal, México, todos esses países não estão fazendo isso hoje, porque esses são países que não têm restrição nenhuma. Esses são países hoje onde não há restrição por questão, por essa mesma questão. Então, o que é que está acontecendo e como é que foi essa discussão ou o que está acontecendo na realidade daqueles países? As pessoas estão sendo contaminadas? Será que estão por doação por causa da baixa dessa restrição? A gente pode compreender e pode compreender a questão de comportamento e comportamento de risco e a necessidade de que a pessoa faça a gestão disso. Agora, continuar negando e continuar proibindo de que pessoas com comportamento sexual protegido, com parceiros monogâmicos, com várias outras coisas, e que façam isso, continuem não podendo doar só porque praticaram sexo contra os homens há mais de um ano é desproporcional, é um desperdício de recurso, é um desperdício de potência e é sim dizer e eu me sinto horrível cada vez que eu tenho que dizer pra alguém quando vem me pedir pessoalmente a doação porque muitas das vezes as pessoas se sensibilizam e vão pedir de um pra um vão dizer olha, ajuda ajuda a minha tia ajuda a minha mãe ajuda o bebê e vão pedir de um pra um e você tem que dizer pra pessoa olha, eu gostaria de ajudar mas não posso, não? E eu não me furto a falar que eu não posso porque a maioria das pessoas vai dizer assim ah, ajuda e não vai ah, ajuda mas não é dizer olha, desculpa mas meu sangue não é aceito e você tem que passar por isso eu tenho que viver essa situação e sendo que aí me colocando sangue O negativo não posso fazer doação poderia doar pra qualquer uma dessas campanhas poderia doar pra qualquer um desses poderiam ser receptores do meu tipo de sangue mas para o estado hoje para o Brasil hoje meu sangue não pode ser utilizado independente da minha situação independente da minha proteção independente da relação que eu tenho independente de qualquer outra coisa é aí que a gente está falando e dizer isso e aí eu falo como defensor de direitos humanos como quem já teve no lugar do Thiago no Coned no Conselho Estadual de Direitos Humanos e como quem faz e trabalha disso como política pública hoje é segregar uma parte da população sim é não reconhecer que a gente tem capacidade hoje de avaliar para muito além de que só essa questão e é não reconhecer que a gente tem capacidade sim para fazer com um certo nível de segurança e eu falo certo porque a verdade é essa mesmo não é à toa que dali falando 9.200 e tanto são questões de doação de sangue não é à toa porque é isso a doação de sangue em modo geral não é segura isso a gente sabe e a gente entende mas não é necessariamente a restrição direta de porque o homem fez sexo contra o homem a chave de dizer que ali eu vou tornar ela mais segura se eu não estiver olhando se eu não estiver observando os outros comportamentos porque hoje o que se faz é isso e hoje não se olha para os outros comportamentos para boa parte da população é isso que eu gostaria de trazer agradecer mais uma vez e deixar a palavra obrigada Tiago muito obrigada vamos ouvir então o Dário Broc Ramalho é subsecretário da subsecretaria da vigilância em saúde da secretaria do estado de saúde aqui em Minas Gerais boa tarde Dario Dario Ramalho isso é está sem os assentos aqui meu nome é Dario eu sou atual subsecretário de vigilância na verdade eu sou médico infectologista e assumi esse cargo há cerca de oito meses acredito inclusive que talvez eu possa trazer uma contribuição maior pouco falando como médico infectologista do que propriamente como subsecretário e aí a minha especialidade é HIV e minha subespecialidade é o tratamento de pacientes que tem resistência antirretoviral então uso antirretovirais muito específicos muito dispendiosos para aqueles pacientes que especificamente precisam daquele tratamento estou contando essa historinha porque a minha subespecialidade então é individualizar o tratamento ou seja é justamente perceber que toda vez que estabelece uma regra que essa regra vai ter exceções que as regras em geral são burras mesmo ou seja as regras são cegas você faz um corte linear e que você às vezes vai excluir pessoas daquela que não deveriam ter sido excluídas mas naquele momento eu sou o médico daquele indivíduo e aí eu acho que tem um erro de interpretação de que esse momento com o triagista dentro do banco de sangue é banco de sangue mesmo? não me corrija se eu tiver mas enfim que esse momento aquilo é uma consulta médica equivalente à consulta que ocorre com o paciente comigo no consultório isso vale tanto para quem foi excluído como para as vezes para alguém que doou teve exame positivo exame falso positivo por exemplo então ele passa para esse paciente e vai para a hemominas o exame do hemominas deliberadamente é mais sensível do que os métodos que eu uso justamente com a intenção de rastrear para mais para que ou seja ele deliberadamente erra para mais para que você possa ter uma maior segurança desse sangue e aí vai esse paciente para mim e sou eu que vou dizer não você é falso positivo você não tem HIV tá então assim esse instrumento na verdade essa consulta essa triagem ela é uma ferramenta e aí vou fazer um paralelo aqui por exemplo numa droga quando você vai começar uma droga se você faz o final da avaliação de uma determinada droga nova se você define por exemplo que essa droga vai ser avaliada por protocolo se o indivíduo morreu de acidente de carro ele entra como um paciente que foi a óbito por causa da droga ele entra no lado em sucesso da droga ou seja obviamente não foi por fruto da droga mas na dúvida como ferramenta ou seja a ciência ela não sou eu que vou interpretar naquele momento eu o pesquisador que vou interpretar se aquele indivíduo morreu ou não atropelado por consequência ou não da droga não cabe a mim se eu definir que a ferramenta por protocolo daquele ensaio clínico vai definir que qualquer óbito entra como óbito da droga eu vou considerar e vou publicar aquele artigo como sendo um óbito como decorrência possivelmente daquela droga então assim essas ferramentas que a gente usa na ciência elas cometem esses equívocos então assim eu não entendo que em qualquer momento o Hemominas ou qualquer outro Hemocentro tenha qualquer preocupação de natureza discriminatória ou de alguma maneira oprimir ou de estar preocupado com a orientação com as práticas sexuais daqueles indivíduos que estão ali doar na verdade o que ocorre é que não existe essa possibilidade não ter janela isso é impossível nenhum exame é perfeito como o colega falou toda transfusão tem um risco na verdade qualquer intervenção médica tem um risco e o que a gente faz o tempo todo é tentar avaliar justamente o custo-benefício qual vai ser o benefício qual vai ser o malefício então quando você coloca mais uma barreira seja uma entrevista eu por exemplo fui excluído em um determinado momento porque tinha sido burdido pela cachorra a cachorra foi observada ela não tinha raiva a cachorra era vacinada mas eu fui excluído mesmo assim óbvio que não há nenhum tom discriminatório assim como não há quando você exclui quem teve piercing quem fez piercing ou fez uma tatuagem na verdade você está simplesmente estabelecendo de maneira sistemática uma barreira que vai matematicamente tornar aquele sangue mais confiável para quem é o paciente de verdade nessa relação quem que realmente está doente quem que realmente está precisando disso aquele receptor do sangue então e eu acho até muito sintomático eu trouxe isso para a Comissão de Direitos Humanos porque há uma subliminarmente ou até declaradamente essa inferência de que o hemocentro teria qualquer interesse de discriminar x, y, z eu acredito que isso não tem nexo eu acho que é óbvio que na verdade assim isso é mais uma etapa e sim gente essa ferramenta assim por exemplo quando você interpreta a ação é um ano é seis meses aquele questionário que está falando ali ele não está ele não está aqui não é recomendação para que eu tenha práticas como uma boa prática eu devo ter relações a cada um ano ou a cada seis meses óbvio que não aquele entrevistador ele não está ali para ditar normas de comportamento ou de orientação sexual ou seja não há nenhum significado para que aquele doador leve para casa uma recomendação de que ele deve ter sexo com homens a cada um ano não é essa a interpretação a interpretação é prática na verdade se eu ser raciocinado direitinho muito friamente me desculpem a franqueza para o banco de sangue e eu não sou do banco de sangue não então por isso que eu vou me dar essa liberdade aqui na verdade aquilo ali é o doador está muito mais com a medula óssea que está ali fornecendo material do que propriamente um paciente então você tem uma oportunidade e quem realmente é frágil nessa ocasião é aquele receptor é essa pessoa que a gente tem que proteger eu acredito que em regra geral era isso que eu queria dizer eu vou ser breve para guardar o tempo aqui para as respostas ok muito obrigada a gente vai ouvir também as considerações dentro do Thiago do deputado Guilherme da Cunha boa tarde a todos senhora presidente muito obrigado pelo convite Cristiano agradeço pelo convite que foi encaminhado diretamente para o meu gabinete muito do debate aqui se dá em torno do projeto do lei número 5.207 e eu sou relator do projeto na CCJ fiz questão de vir aqui assim que eu conseguir terminar minha participação nas comissões as quais participo que tiveram votações importantes hoje mas assim que terminei fiz questão de vir para poder colher aqui informações e subsídios que ajudarão certamente para fazer um parecer de melhor qualidade um parecer que contemple visões plurais sobre a questão e entendendo a delicadeza do tema de que a gente tem sim que proteger o interesse do paciente ele é a pessoa destinatária de todo o sistema de doação mas eu acho absolutamente incrível a mobilização que ocorre aqui e é bonito se ver isso de pessoas que estão querendo doar sangue ou seja não estão querendo receber nada não estão querendo fazer doação estão querendo dispor do próprio tempo dispor ali do próprio corpo num gesto de amor num gesto de apoio e isso eu acho que também é algo que a gente deva analisar e considerar para ver até onde a gente pode ir no limite entre o que que é seguro para quem recebe esse sangue o que que é viável enquanto um sistema de saúde pública que consome recursos que são escassos a gente sabe disso que tudo que a gente aloca numa determinada finalidade acaba faltando em outra então a gente precisa encontrar de alguma maneira um equilíbrio mas esse equilíbrio não pode ser insensível às demandas que são bastante justas de quem está se esforçando está vindo a uma audiência pública está gastando do teu tempo da tua energia para fazer doação então agradeço muito os subsídios aqui apresentados fiz questão de pedir a assessoria do Cristiano que entrasse em contato depois para trazer esses estudos tudo que subsidia a decisão para que ela seja o melhor possível não pretendo na Comissão de Constituição e Justiça em momento nenhum fazer uma análise de mérito da matéria como se fosse um posicionamento de eu gosto ou não gosto do projeto ou apoio ou não apoio essa causa mas fazer uma análise muito em cima do que são os aspectos constitucionais da medida e tendo a certeza de que se houver alguma maneira da gente viabilizar constitucionalmente o projeto se na análise algum obstáculo for encontrado faremos esse esforço para preservar a constitucionalidade sempre que possível para que a discussão possa ser feita em sua completude infelizmente preciso me ausentar agora mas fiz questão de em todo o tempo possível aqui fazer as anotações escolher os dados várias sugestões aqui e aguardo mais informações de quem se interessar em subsidiar o gabinete com esse material é o gabinete 246 e para quem tiver interesse eventualmente enviar o material eletrônico é dep.guilherme.dacunha arroba lmg.gov.br contribuições são muito bem-vindas e dada a relevância urgência do tema muito facilmente a gente tenta já pautá-lo o quanto antes na comissão agradeço a todos pelo tempo pela dedicação por contribuírem conosco para fazermos legislação melhor para representarmos melhor para fiscalizarmos melhor então parabenizo senhora presidente pela condução da audiência parabenizo especialmente o deputado cristiano pelo projeto pela iniciativa da audiência pública também e agradeço pelo convite que me foi feito a todos eu desejo uma ótima sequência na audiência que seja proveitosa que mais debates ocorram frutifiquem e que a gente saia daqui com uma visão muito mais completa muito mais profunda do tema do que a gente entrou muito obrigado obrigada ao deputado Guilherme e de fato deputado agora nessa tarde foi uma aula nós estamos aqui acompanhando as informações porque nós acreditamos que vocês que estão de certa forma muito mais ligados nessas questões do dia a dia dos processos de doação vocês estão muito mais informações do que a gente acho que o deputado Guilherme como relator do projeto de lei na CCJ eu acho que é importante estar aqui mesmo para ouvir a opinião as diversas opiniões o deputado cristiano de forma brilhante trazendo o debate de um projeto de lei porque assim a gente vê que às vezes muitos projetos nem são discutidos são apresentados meio que de cima para baixo sem ouvir as pessoas diretamente e quando você traz o debate cria essa possibilidade de trazer os vários elementos e que sejam coisas mais ligadas à realidade dos órgãos do Estado mas também principalmente da população e no caso aqui acho que o debate e os elementos que foram trazidos para agora a tarde foram muito importantes a gente vai ouvir ainda o Tiago Santos ele é diretor LGBT da UJS Minas Gerais ele também é conselheiro no Conselho dos Direitos Humanos boa tarde ainda quase boa noite já queria cumprimentar os deputados em nome da Leninha que comanda a nossa audiência pública cumprimentar todos os colegas aqui presentes quando recebi o convite para vir cá participar dessa audiência pública com uma perspectiva um pouco diferenciada dos outros colegas e companheiros que aqui estão que tem um espaço acadêmico e técnico um pouco maior sobre o tema a primeira coisa que eu fiz foi começar a me debruçar para além de procurar os dados técnicos que eu não vou me ater aqui porque os companheiros já colocaram de forma muito majestrosa mas para além disso procurar também as posições discursivas de quando se coloca a questão de doação de sangue por pessoas homoafetivas e aí também colocando no bojo as pessoas transexuais que também são pessoas vulnerabilizadas e que a tratativa não é diferente quando chega no serviço de ponta e que é um discurso que é introjetado dentro de uma perspectiva LGBTfóbica que de uma forma um pouco mais além do que a que nós colocamos aqui que é a institucional mas a LGBTfobia inclusive enquanto estrutura enquanto estrutura de estado enquanto estrutura de sociedade é importante demarcar inclusive enquanto movimento social que aqui estou que infelizmente dentro do estado de Minas Gerais alguns parlamentares em diversas esferas infelizmente ainda acha que o movimento LGBT e que todos os debates relacionados à pauta LGBT é único e exclusivamente para acabar com a heteronormatividade um vereador de Belo Horizonte se posicionou assim há pouco tempo o então presidente da república que na época ainda era deputado federal Jair Messias Bolsonaro se posicionou abertamente em um programa de rede nacional que era contra a doação de pessoas homoafetivas e quando um dos jornalistas que estavam presentes nessa entrevista o questionou e colocou inclusive as questões que os próprios colegas já colocaram sobre a prevenção combinada sobre diversas formas dentro da ciência e dentro do avanço da ciência que a gente precisa retomar e lembrar sempre que nós estamos em 2019 nós não estamos mas na década de 80 o então presidente questionou o jornalista tirando o debate da forma técnica da forma que ele tem que ser para garantir a cidadania da pessoa que doa e para garantir também a segurança do usuário que precisa da doação de sangue e colocou o questionamento se ele achava que uma pessoa que precisasse de uma doação de sangue preferia o sangue desse jornalista ou se preferia o sangue do Jair Messia Bolsonaro e o próprio jornalista retomou perguntando que ou ele continuava com o debate técnico que ele então era ou então entraria no debate de caráter e aí talvez a pessoa com certeza escolheria o sangue do jornalista ao invés do presidente que está entregando o nosso país e é importante a gente retomar essas coisas e vou me ater a essa demarcação um pouco mais política sobre a importância dessa discussão inclusive em diversos âmbitos porque garantia a cidadania da comunidade LGBT por mais que o nosso movimento internacionalmente comece em 69 e que estou inclusive com essa blusa da parada LGBT que foi de onde que a gente conseguiu nas nossas principais conquistas inclusive a retirada da homossexualidade e recentemente ainda de uma forma um pouco branda da transexualidade do CID foi através dessa mobilização internacional que inclusive historicamente começou justamente pela comunidade LGBT ser considerada doença e da gente ser obrigado a conviver em guetos essa não é mais a realidade da comunidade LGBT isso não é mais uma condicionante como o próprio Tiago colocou a doença as doenças sexualmente transmissíveis elas não são colocadas da mesma forma que era na década de 80 logo a legislação a normativa está atrasada para as necessidades não só da comunidade LGBT que é importante a gente pontuar isso mas da sociedade brasileira uma das coisas que eu fiquei mais chocado quando comecei a pesquisar que de acordo com o IBGE dentro de uma pesquisa que considera que 10% da população brasileira é homossexual ou bissexual tendo em vista tirando a questão da promiscuidade que é colocada porque se a gente for colocar dentro dessa normativa a sociedade brasileira inteira é promíscua porque acreditar que uma pessoa faz relação sexual uma vez só durante um ano isso é assim irreal inclusive assim coloco para qualquer pessoa que esteja aqui nessa sala essa retórica que com certeza a resposta vai ser mais de uma vez porque isso também faz parte da condição humana que dentro desses 10% refletindo que cada pessoa pode doar ao menos quatro vezes ao ano o Brasil deixa de receber cerca de 18 milhões de litros de sangue e aí a preocupação a gente vê que não é exatamente da necessidade não é necessariamente que a segurança é uma discussão moral no mais eu queria reforçar inclusive o nosso posicionamento enquanto União da Juventude Socialista na defesa desse projeto colocar inclusive não só a nossa organização mas as entidades que a gente faz parte à disposição inclusive o Conselho Estadual de Direitos Humanos com todas as articulações que sejam necessárias para fortalecer o aprovamento desse projeto que querendo ou não parece ser algo tão simples mas que faz parte de um conjunto inclusive se a gente for parar para refletir que vai além de uma doação de sangue inclusive fiquei aqui até agora inclusive tem uma reunião agora justamente por fazer parte da cara do grupo de risco uma bicha preta de favela e enfim se você olha para a minha cara você já vê que é viado não tem como me metir e tem muito orgulho por sinal mas que essa tratativa também a gente precisa lembrar inclusive para além da normativa sobre a nossa vida e sobre a nossa responsabilidade sobre essa doação de sangue existem diversas outras coisas inclusive estatísticas elas não nascem assim do bueiro tirei uma estatística aqui nossa como tem diversas gays como tem diversas transexuais e travestis que são infectadas por exemplo com o vírus HIV mas as pessoas esquecem por exemplo que 90% da população trans está no mercado de trabalho informal que é da prostituição e de forma involuntária e que diversos dos clientes inclusive boa parte das pessoas transexuais e travestis que você for procurar que é soropositivo e que é aberta ela vai falar que diversos clientes que inclusive desses que vão chegar lá e tem a passabilidade da heteronormatividade são os próprios clientes que pede para elas fazerem o programa fazer a relação sexual ser um preservativo então assim e a gente não vai entrar também em outros méritos de por exemplo o governo federal do segundo semestre passado para o início desse semestre ter tido problema com repassos de preservativos e aí eu começo a me perguntar assim será se realmente o HIV é a verdadeira preocupação das pessoas homossexuais deixar ou não de doar porque se fosse eu tenho uma certeza que o estado estaria investindo a partir de uma tecnologia que nós já temos de combater não só o HIV mas como diversas outras doenças para deixar de fazer isso ser um problema mas a gente vê inclusive pelos nossos líderes que infelizmente não é um problema apenas das doenças sexualmente transmissíveis me corrigindo as infecções sexualmente transmissíveis é realmente a identidade o grupo e que a gente precisa superar isso muito obrigado obrigada Tiago nós gostaríamos de registrar também a presença do Michael Michael é assessor do vereador Pedro Patruz aqui de BH a gente vai fazer breves comentários se os deputados também estão convidados a fazer e depois a gente retorna para os convidados já que não há questões vindas das participantes aqui dessa audiência bom antes de vir para cá para essa audiência antes de vir para cá para essa audiência eu entrei lá no site do Emominas para ver como é que está o estoque de sangue na primeira página inclusive tem um gráfico muito didático e esse gráfico ele é atualizado em tempo real então qualquer lugar a gente pode acessar esses dados então por exemplo hoje às 14 horas dos oito tipos de sangue fornecido quatro estavam em estado crítico ou em estado de alerta o estoque baixo o O positivo O negativo A negativo e AB negativo quer dizer isso é uma realidade que provavelmente se reflete em todas as outras regionais do Emocentro do Emominas aqui aqui no estado então a gente que mesmo estando no interior a gente acompanha as várias as várias a gente acompanha as várias campanhas em que o Emominas fica fazendo todo esforço de sensibilizar motivar as pessoas para fazerem doação de sangue então apesar da necessidade de aumentar o número de doadores a gente tem essa restrição que para mim ficou claro em várias falas que não está baseada somente na questão técnica questão técnica é importante ela é fundamental como disse o Roberto é importante não negar a ciência e a pesquisa mas ela também vem acompanhada pelas falas e por isso que eu falei que foi uma aula carregada dos preconceitos e carregada de um tom moralista moral é a impressão que me deu então quando a gente faz uma audiência que a gente escuta e que vem considerando todos os dados considerando as militantes considerando as pessoas é fundamental que seja também um momento da gente rever as práticas e fazer uma atualização vamos dizer do período que nós estamos vivendo não só em função do baixo estoque mas da necessidade de rever inclusive as questões do questionário inclusive colocando tudo tudo o que as pessoas disseram aqui da importância da gente atualizar isso porque inclusive nesse universo da LGBTQI+, porque cada vez vai se ampliando numa geração em que essas coisas não estão tão definidinhas e cada vez mais aparecem variações posições orientações opções nem opções orientações vamos dizer assim e que isso se for pensar prospectar futuro isso está superado do ponto de vista vamos dizer assim das regras que institui para essas restrições então acho que é importante que os deputados que aqui também vão falar nós estamos abrindo o diálogo mas para abrir o diálogo a partir da perspectiva que o deputado Cristiano está colocando de discutir um projeto de lei para rever tudo isso então acho que é fundamental que a gente continue o debate acho que é importante uma solicitação feita pelo Cristiano que as notas taquigráficas desta audiência que foi bastante rica de informações possa subsidiar o debate na sociedade no Estado e acima de tudo que a gente possa pensar em mecanismos legais para a gente poder vamos dizer assim de certa forma corrigir ou atualizar na minha avaliação essa coisa que o critério técnico somente se não resolve o problema ou não ou não representa a realidade que nós estamos vivendo hoje com todos esses grupos então ao meu ver o que está se colocando o que se perde inclusive são sangues raros os meninos que falaram aqui todos são sangues negativos todos que estão voltando no estoque eu fico pensando assim imagina a quantidade de homossexuais de homos afetivos que tem sangue raros que estão tendo apelo do hemominas para que esse sangue chegue lá com uma forma de doação então assim a família às vezes fala assim não boa eu posso perder um ente querido porque eu não quero correr o risco de receber um sangue doado das pessoas que se enquadram nesse critério que inclui as restrições então é uma questão que precisa ser aprofundada discutida e acima de tudo encarada pelo Estado e por nós gestores aqui desta casa então eu agradeço a presença de todos que estão aqui nessa grande contribuição o deputado Cristiano que fez a proposta dessa audiência e eu consulto meus colegas parlamentares se eles querem fazer uma saudação alguma questão de destaque ou fazer uso da palavra antes que a gente passe para as considerações finais de vocês para a gente encerrar essa parte da audiência senhora presidente com a palavra o deputado Bruno Engley senhora presidente participei aqui da audiência como membro da comissão de direitos humanos apesar de entender que essa audiência está no lugar errado eu acho que essa audiência deveria ser realizada pela comissão de saúde porque nós estamos falando de política de saúde pública eu confesso até que eu fiquei positivamente surpreso à exceção do penúltimo orador antes da senhora foi uma discussão muito técnica onde o Emominas trouxe uma informação o subsecretário trouxe uma informação os outros convidados aqui presentes também trouxeram informações dados técnicos justamente para que a gente pudesse ter uma ideia sobre o porquê desta legislação o que está em discussão aqui é o artigo 64 da portaria 158 de 2016 do Ministério da Saúde é um artigo que tem nove incisos e que o inciso que nós estamos discutindo é o inciso quarto homens que tiveram relações sexuais com outros homens ou as parceiras sexuais destes eu achei muito interessante quando foi colocado pelo doutor Dario é que na dinâmica da doação de sangue o elo frágil é justamente o receptor e não o doador e é isto que esse tipo de norma visa proteger garantir uma receptação de sangue mais segura para aquele que necessita e não de maneira nenhuma ofender ou discriminar o doador dentre as diversas coisas que são colocadas aqui são parâmetros que se colocam um intervalo de 12 meses para que essa pessoa possa doar sangue e são parâmetros como foi bem colocado parâmetros técnicos que visam a proteção dessas pessoas inclusive quando um dos convidados que aqui estava e que teve que se ausentar falou ele falou da diminuição da janela a diminuição da janela tem que ser estudada acho que até para os nove itens porque se você avança na questão de detecção de infecções é para qualquer caso não só para o caso de pessoas homens que praticam sexo com outros homens como está colocado aqui no texto mas eu não entendo essa questão realmente com a questão discriminatória mas com a questão científica a gente traz a gente viu aqui os dados que foram colocados eu numa breve pesquisa vi a recomendação da Organização Mundial da Saúde de que se tenha essa política de prevenção a gente vê relatos de infectologistas justamente destacando que a transmissão ela é mais provável no sexo anal na relação homossexual então eu acho realmente que isso tem que ser uma discussão de saúde em relação à saúde pública e não uma discussão aqui da Comissão de Direitos Humanos é claro que realizamos audiência não tem problema nenhum as comissões estão aí para realizar audiência pública mesmo mas não vejo como algo discriminatório eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente traz o subjetivo para questões técnicas de saúde pública isso pode ser ofensivo a pessoa pode se sentir mal é claro que a gente não quer que ninguém se sinta mal mas esse não pode ser o norte para a diretriz de saúde pública até porque pessoas que não são homossexuais também às vezes são impedidas de doar sangue eu participo de um grupo político onde a gente já organizou mais de uma vez doações de sangue e já tiveram pessoas impedidas uma vez um rapaz falou eu falei que tive relação sexual com mais de duas parceiras no último ano e eu fui impedido de doar sangue eu mesmo uma vez me pediram sangue já que a gente está falando de sangue que precisa de doação eu sou O negativo que é o doador universal eu já tive situação em que me impediram doação de sangue que eu não podia doar porque eu tinha doado há um mês e meio que é uma restrição acho que essa aí até para proteger o doador nem o donatário mas então eu acredito que foi de certa maneira até positivo no aspecto técnico mas entendo que a gente tem que olhar principalmente com cautela para evitar expor essas pessoas que já estão em debilidade física portanto necessitando doação de sangue há um risco maior obrigada deputado Bruno com a palavra deputada Andréia depois a gente retoma para os convidados deputada Andréia de Jesus que é co-presidente também dessa comissão não estamos aqui para somar boa tarde a todas gostaria de registrar desse incômodo mesmo de audiências da comissão de direitos humanos em plenários que tem esse vidro separando as pessoas isso para mim é algo do ponto de vista simbólico que afeta diretamente direitos humanos falar de dignidade e gostaria primeiro parabenizar o deputado cristiano de fato foi uma aula para a gente a gente que lida com tantas violações de direitos nos territórios territórios comunidades tradicionais nas ocupações urbanas a gente ainda tem que tem muito que aprender quando se fala em relação essas outras outras formas de orientação sexual e como isso implica nas políticas públicas porque às vezes a gente discute os temas separados das políticas e fica até difícil de materializar e aqui parabéns deputado porque trouxe um debate extremamente importante do ponto de vista dos direitos humanos dos tratados internacionais dignidade direito fundamental das pessoas para uma ação direta dentro da saúde é extremamente importante e tem mais que agradecer pelo debate que está passando pela comissão de direitos humanos mas também de como a gente precisa materializar o que a gente chama de direitos humanos e é isso direito pleno a todas as políticas públicas que devem chegar de forma universal para todos e aí eu queria eu fiquei ouvindo as falas deputado Lenin e os deputados que aqui estão presentes e fiquei remetendo a memórias de como jamais questiona não questiona a ciência mas como a ciência já foi utilizada inclusive para reforçar o racismo então a gente já enfrentou isso o determinismo biológico que colocavam hierarquia entre raças e a gente conseguiu avançar inclusive com a ciência para dizer que não existe raças mas a gente continua ainda combatendo esse lastro histórico que o racismo continua se perseguindo e quanto isso foi utilizado por comunidades científicas para justificar e lembrando Lombroso que ainda continua sendo orientações para a segurança pública para determinar pelo estereótipo do sujeito ou por práticas culturais quem deve viver e quem deve morrer quem deve ter acesso a política pública e quem não deve ter acesso então mais uma vez dizer que apoio sim o projeto de lei do deputado cristiano e que esse debate acho que ele não se encerra aqui concordo com o deputado Bruno que a gente tem que debater isso inclusive em outras comissões não tem que se encerrar na comissão de direitos humanos mas acho que ela deveria ser aberta aqui porque nós estamos falando de dignidade das pessoas e dignidade é direito previsto na constituição e é extremamente importante que a gente conscientize que a subjetividade das pessoas também interfere na produção de política pública e interfere também na produção de ciência obrigada e estamos à disposição obrigada deputada andréia passa a palavra a deputada beatriz sergueira então gente boa tarde boa noite aqui é um ambiente sem janelas a gente perde a gente perde o sol a luz que é tão importante em momentos como nós estamos vivendo quero pedir desculpas aos convidados porque eu não pude estar desde o início porque eu estava em reunião interna da comissão parlamentar de inquérito que apura o crime da Vale em Brumadinho estamos aí na reta final mas me permitam então algumas considerações a primeira delas é parabenizar o deputado Cristiano Silveira primeiro pela iniciativa do projeto de lei 5.207 segundo pela iniciativa de trazer à comissão de direitos humanos este debate tão importante cumprimentar a presidenta da comissão e minha colega de partido e bancada minha colega de bloco então Leninha e Andréia considerações muito rápidas primeiro eu quero dizer que aqui é o lugar para discutir isso eu até peguei o regimento interno ali porque às vezes na correria do dia a dia a gente se esquece de regras regimentais e fui ver qual era a atribuição da comissão de direitos humanos e a comissão de direitos humanos tem a atribuição de debater tudo o que foi debatido aqui porque senão a gente parte de uma ideia de que nós estamos de que não é o lugar adequado e portanto diminui a importância regimentalmente é essa sim a comissão para fazer o debate que foi feito aqui não nos impede de fazer interface com outras comissões acho que a comissão de saúde é uma interface importante porque pelo que eu pouco pude participar do debate mas existem ações institucionais de discriminação então é o estado que promove então de fato na comissão de saúde a gente pode discutir essa institucionalidade de discriminação como também é o que eu me pergunto eu refleti enquanto ouvia os convidados a interface com a educação esse é um debate para a gente também discutir na educação porque as pessoas se tornam homofóbicas LGBTfóbicas e podem achar que o sangue de um homossexual pode trazer prejuízos a minha saúde ela pode constituir essa opinião na escola ou quando a escola se omite se ausenta por achar que esse não é um conteúdo que ele é competente a omissão da escola produz pensamentos assim também a omissão também mata a omissão também faz com que no estado e na sociedade hajam mecanismos de invisibilidade de pegar grupos sociais e associá-los à promiscuidade a processos que nós já deveríamos ter superado e de repente a gente está discutindo que a terra não é plana então eu quero parabenizar pela iniciativa muito relevante e quero no âmbito da comissão de educação debater nós precisamos debater porque toda eu não esqueço me permita deputada Leninha uma última observação eu li um livro do Drauzio Varela por quem eu sou apaixonada li todos eu acho dele mas tem um livro chamado das mulheres presas ele relata a vida das mulheres presas e como que as mulheres muitas vezes chegaram à situação da prisão ou do encarceramento e quantas daquelas mulheres foram vítimas da violência sexual dentro das suas casas e como elas foram vítimas da violência e do abuso por parentes por amigos por vizinhos e toda vez que a escola não conversou sobre isso e não identificou a criança ou adolescente viveu uma vida de abusos então toda vez que a gente não conversa sobre a vida das pessoas me desculpe eu trouxe um outro exemplo porque esse livro foi muito marcante porque eu ficava pensando assim essa menina estava numa escola e o sistema não enxergou que ela chegava em casa o padrasto baixava a calcinha dela e abusava dela e de repente a escola hoje está sendo acusada e está sendo incentivada a silenciar sobre isso e quando a gente se licencia a gente corrobora por omissão com muita coisa ruim que está aí inclusive com crimes que são praticados exatamente porque a gente não os identifica no sistema público seja ele da educação seja da saúde seja da assistência então parabéns pelo debate espero que o projeto de lei do deputado cristiano tenha a celeridade necessária para que nós possamos fazer correções históricas às vezes a gente parte do pressuposto de que todos são iguais não são homens e mulheres não tem o tratamento igualitário mulheres brancas e negras não tem o mesmo tratamento igualitário aonde você mora determina muito do que você vai ter acesso e de como você é abordado no seu local na sua vida então não somos iguais e o estado tem a obrigação de fazer as correções para trazer a equidade depois de tudo corrigido aí está ok gente a gente discute igualdade mas nós não chegamos nesse patamar o estado brasileiro tem dívidas históricas com vários grupos sociais e aqui nós estamos discutindo de um grupo social e permitam não sei se estou falando todos os termos corretos mas um grupo social de uma dívida histórica a quem a eles foi debitado questões relacionadas à saúde ou ao silenciamento ou à discriminação e que é preciso fazer essa correção histórica o legislativo cumpre essa tarefa importante então parabéns deputado Cristiano parabéns a comissão de direitos humanos um forte abraço e contem com o nosso mandato nessas lutas que estão tão necessárias obrigada obrigada deputada Beatriz Serqueira eu gostaria de registrar de justificar o Roberto teve que sair mais cedo ele pediu para deixar um abraço ele teve que se ausentar a gente retoma para breves considerações de três minutos o professor o doutor José Antônio de Paula Lima tinha levantado o braço primeiro depois a gente passa para o João Felipe Zini eu queria parabenizar todos realmente aprendi muita coisa com vocês mas antes de mais nada eu queria parabenizar o nosso deputado que enfocou a questão da saúde mas eu pediria o nosso deputado Cristiano da Silveira pelo alcance da alma dele cristã de colocar ter essa sensibilidade de entender que o cerne dessa questão fora o viés da saúde é o sofrimento desses nossos irmãos e eu peço ao senhor que não deixe essa bandeira que vá em frente em frente todas as situações que o senhor com a saúde e com as palavras dessa nossa deputada que foram muito bem vindas consiga dar uma vida melhor a essas pessoas que são privilegiadas por serem pessoas como elas são eu pediria permissão ao nosso professor Dario a nossa representante de Bobinas ele que falou também o nosso querido aqui que pressionou pela inteligência para dizer por que que o governo isso eu pergunto para a senhora perdão já falei que eu sou amador entendeu eu tenho vivência de 43 anos de medicina tudo isso mas técnico vivência que nem do professor Dario é que nem ele que é do chão de fábrica vamos falar você que luta aí por tudo certo por que que não conseguimos dinheiro porque o governo não libera dinheiro para todo o estado para que a janela seja 20 dias eu pergunto isso cadê o dinheiro por que que não conseguimos isso você não falou isso que 20 dias só consegue então eu falo assim estou te culpando você vê que nessa situação da reunião descobrimos que nós temos a saída por que não se usa entendeu por que não se usa isso certo e tem outras situações eu não vou dar opinião porque vocês estão muito lá na frente mas eu queria parabenizar o coração do nosso deputado cristiano das nossas deputadas que são queridas estão aqui levando essa coisa toda para frente e realmente nós temos que preocupar com o povo e é por aí que nós vamos doutor Dario minha admiração senhora todos aí da mesa viu obrigado obrigada doutor Paulo doutor que Paulo doutor João Antônio de Paula Lima a gente vai ouvir então o João Felipe Zini três minutos depois o Tiago gostaria de fazer apenas algumas considerações a partir das falas que foram trazidas primeiro porque quando eu fiz a minha consideração eu estava falando de um lugar de doador e agora eu gostaria de falar de um lugar de mestre em direito pelo FMG também primeiro tentar acabar um pouco com a percepção equivocada que se tem de uma produção epistemológica científica que seja objetiva porque assim como a deputada trouxe a ciência ela não é objetiva qualquer que seja a ciência a ciência jurídica não é objetiva a ciência médica não é objetiva a contábil não é objetiva nenhuma ciência aqui é objetiva inclusive principalmente a ciência médica a quem esse debate é muito peculiar ela não se reveste de objetividade em muitos assuntos voltados a população LGBT e esse talvez seja também um deles principalmente porque quando aparece a necessidade de se haver uma intenção homofóbica uma intenção LGBTfóbica ela não é necessária para a configuração de uma discriminação eu ter a intenção de atacar alguém de ofender alguém vai importar para fingir responsabilidade civil criminal dessa pessoa para eu saber se essa pessoa cometeu ou não cometeu injúrias se não cometeu ou não cometeu racismo essas coisas mas eu não preciso levar em consideração a intenção para classificar institucionalmente e reconhecer institucionalmente que existem ainda traços que reverberam uma discriminação a determinado tipo de população que enfim que reverberam um aspecto estigmatizante a determinada população e outra coisa talvez já dando a minha apesar de a pergunta não ter sido feita para mim mas dando a minha resposta a pergunta do doutor João de que existem vidas que são choráveis e essas vidas são marcadas não sinceramente elas são escolhidas a dedo mas elas são escolhidas a partir de um imaginário de um discurso que se perpetua e que a gente não pensa sobre ele que vai determinar quais vidas importam quais vidas são choráveis ao final da vida porque aquilo que define se uma vida importa ou se não importa é o momento em que ela acaba se é o momento em que ela acaba a sociedade pode chorar por essa pessoa quer dizer que a vida dela importava quando a vida dela não é chorável quer dizer que a vida dela não importava e isso se demonstra principalmente nos estudos científicos em torno da AIDS e do HIV a partir principalmente da década de 90 quando começaram enfim os estudos efetivos sobre a busca de cura e tratamento da AIDS nos Estados Unidos isso porque desde a década de 80 apesar de a AIDS existir desde a década de 80 e ter sido principalmente inicialmente pelas pelas confederações que o meu amigo deu aqui inicialmente falando de peste gay etc o governo americano da qual eu tenho mais ciência para falar ele escolheu deliberadamente não dispor de recursos científicos de recursos enfim monetários e econômicos para fazer pesquisa sobre o assunto porque se tratava de uma doença estigmatizada e associada a população LGBT a população de gays especificamente e como essa população não tem importância a vida delas não importa eu não preciso despender de tempo de dinheiro para pesquisar soluções para esse caso a partir da década de 90 em que essa doença foi percebida como não uma doença apenas LGBT mas também uma doença que atacava pessoas heterossexuais cisgêneras o governo americano começou a investir mais nisso porque começou a matar pessoas que importam começou a matar pessoas que a sociedade chora começou a ser um problema efetivamente porque quando estava só numa comunidade em que as vidas dessas pessoas não importavam estava tudo bem eu não vou gastar dinheiro com isso então existe sim uma seleção existe sim uma subjetividade na norma existe subjetividade no modo técnico de interpretação de dados existe subjetividade na avaliação dos profissionais e inclusive mesmo considerando a hipótese que não é mas mesmo considerando a hipótese de que a norma a que é apresentada do artigo 64 inciso 4 fosse objetiva ela não é aplicada na ponta porque a mim não foi perguntado se eu fazia sexo com homens foi me perguntado se eu era homossexual o que é uma coisa completamente diferente inclusive vale aqui também a consideração do psicólogo que teve que se ausentar que muitas pessoas apesar de terem comportamento homossexual não se consideram homossexuais e isso vai inviabilizar enfim um dado efetivamente sobre a situação que é abordada e só para demonstrar que objetividade infelizmente talvez não existe a gente tem que trabalhar reconhecendo as limitações que as nossas subjetividades dão então vou ter que reconhecer a limitação que o dado do Sinan vai trazer eu vou ter que reconhecer a limitação que a ciência vai ter porque como a deputada bem disse a ciência já foi utilizada para justificar um racismo científico então que ciência que é essa objetiva ela não é mas está tudo bem nisso a gente só tem que reconhecer a subjetividade dela obrigada nós vamos ouvir Tiago Alves eu queria ver a resposta Oi Júnior vamos lá eu vi pela ordem de levantar o dedo aqui que eu fui anotando tudo bem eu queria só fazendo considerações finais então mais uma vez dar parabéns pela iniciativa e pela atividade que a gente teve aqui hoje ao deputado cristiano pelo projeto de lei as deputadas aqui presentes pelo posicionamento e pela participação e responder talvez essa discussão sobre o mérito da questão ser discutida aqui na comissão de direitos humanos eu acho que a primeira coisa que a gente tem que trazer aqui e dizer é que critérios técnicos são usados para justificar preconceito é isso então a gente pautou e discutiu muita coisa tecnicamente aqui porque era para a gente discutir se de fato a gente está falando de critério técnico ou se a gente está falando de preconceito embutido e escondido atrás de critérios técnicos então essa é a discussão que está sendo feita aqui se o critério de homens que fazem sexo com homens não poderem doar para um período de 12 meses é um critério técnico e vai dizer de uma questão epidemiológica e de saúde e proteção das pessoas que estão recebendo o sangue ou se está dizendo de um recorte em cima de um estigma e aí a primeira coisa que eu tenho a dizer é se de fato fosse um critério técnico a primeira coisa a se dizer e aí já foi muito aqui discutido período de 12 meses não se justifica mas ok abandonando isso que aí é uma questão de discussão técnica de qual que seria o período real e necessário a segunda coisa é se de fato fosse um critério técnico o critério era sexo anal não é o meu gênero não é o meu gênero que diz do comportamento e da prevalência ali do risco no sexo anal não é o gênero e não tratamos da mesma forma hoje e não colocamos porque os dados científicos foram muito claros e foram apresentados aqui a possibilidade de risco de 138 e o comportamento principal de risco de 138 em 10 mil casos é o sexo anal então se o critério não fosse de uma exclusão de uma população se o critério não fosse o critério seria sexo anal e aí essa pergunta valeria para todos praticou sexo anal num período X a partir dali é entendido então que o sexo anal é ou não um comportamento que pode ser entendido de uma possibilidade de risco porque é sim um tipo de sexo onde a possibilidade de risco de feridas ou de outras coisas é mais real é aí que a gente está chegando e para poder dizer que quando a gente faz a divisão e está colocando diretamente nessa relação entre homens eu não estou fazendo necessariamente uma discussão técnica eu não estou necessariamente fazendo uma discussão só epidemiológica eu estou dizendo e estou separando uma parte do grupo que sofre a questão epidemiológica eu estou dizendo daqueles e aí eu fui muito e pontuei e eu quis trazer aqui a questão do negrito no texto e chamei de ato falho não foi à toa porque ato falho é aquele que a gente não percebe ato falho é aquele que a gente não vê que está fazendo porque é isso preconceito a gente não percebe que está reproduzindo ele preconceito a gente não percebe que faz parte do nosso discurso e do nosso imaginário então quando o Emominas na nota técnica que ele encaminha a comissão para avaliar o projeto de lei negrita na discussão que é sobre homens que fazem sexo com homens negrita entre todos os outros itens apenas esse item e o item do comportamento promíscuo ele está dizendo e está taxando e está dizendo que o homem que faz sexo com homens é promíscuo o negrito ele é proposital o negrito não foi por acaso quem escreveu o texto não negritou qualquer coisa ele negritou dois itens num documento inteiro então o que eu estou chamando aqui de ato falho é de não perceber e não estou falando de intencionalidade o João falou exatamente a mesma coisa não há intenção eu não duvido que não há intenção mesmo pode ser sem intenção nós não estamos questionando aqui a intenção mas nós estamos questionando a percepção e o que leva a fazer esse tipo de negrito tão explícito numa coisa em que tinha vários outros comportamentos ali que podem ser discutidos ou não se homens que fazem sexo com homens tem que é o sexo desprotegido ou não que é o uso ali no hall mas foi negritado aquele aí há uma correlação ou um pensamento e demonstra isso que a gente está trazendo e por isso que a gente está discutindo aqui dentro da comissão de direitos humanos é que é tem um imaginário e tem uma relação de pensamento na sociedade que vai pautar o porquê dessa norma existir da forma como ela existe voltamos a dizer e colocamos aqui diretamente nós não estamos questionando a necessidade de proteção ela existe e é necessária nós estamos questionando na forma como ela se dá hoje e que a forma como ela faz hoje colocando da forma como se dá ela é excludente ela diz e separa um tipo de população dizendo olha não importa o seu comportamento não importa se você faz sexo protegido não importa se você é monogâmico o seu sangue uma hora vai estar contaminado é isso que essa norma está dizendo para essas pessoas e é isso que a gente precisa entender até para poder aumentar a proteção para o grupo que está fora do HSH porque se a gente de fato parar para olhar para o comportamento e perguntar de fato para as pessoas do sexo anal do relacionamento fora do matrimônio porque a gente sabe de gente que pula a fala do Roberto é direta há pulos em que se você fala que você é casado e é hétero pula-se o comportamento sexual como se já pressuposto de que a pessoa é monogâmica de que a pessoa não pratica relações fora do casamento de que a pessoa não faz uma série de outras coisas a gente está falando do nosso comportamento e da nossa sociedade por isso que é da necessidade da norma mudar quando eu falei da abstinência sexual e aí me permitem fazer a resposta é claro que eu não imaginei não achei que alguém estivesse dizendo para as pessoas para ficarem um ano em abstinência eu falei isso para o absurdo da coisa de se pensar que se alguém quer doar ele tem que pensar poxa eu vou ter que ficar eu teria que ficar um ano para poder doar eu estou dizendo isso do absurdo do tipo de pensamento de se você pensar eu quero doar e aí o que eu faço porque quando o comportamento ou quando alguma coisa ela é transitória e aí ela vai dizer e o deputado falou que eu por exemplo tinha doado há menos tempo não pude doar eu fiz isso e não pude doar quando a gente está falando de uma coisa transitória a pessoa se organiza eu não posso doar agora eu posso doar depois mas aí ela pensa e se prepara o que eu estou dizendo é essa regra me diz que eu o Tiago não posso doar nunca e não vou poder doar nunca simplesmente porque ela diz que meu sangue uma hora vai estar contaminado se eu tenho 32 anos sou gay e não me contaminei até hoje a regra está me dizendo que eu vou me contaminar um dia e é por regra não é por qualquer coisa que vai avaliar o meu comportamento sexual além do fato de praticar sexo anal nesse sentido fazer cor da fala e talvez só dizer que quando ele fala a ciência não é objetiva é afirmar a ciência não é isenta de preconceito a ciência não é isenta e todos nós temos isso e vivemos em sociedade e ela vai pautar essas ideias esses preconceitos para poder fazer ciência o deputado foi muito feliz em dizer que a ciência já justificou preconceito e escravidão a ciência já justificou outras coisas e aí eu vou fazer uma fala do Tiago quando ele fala que é pela luta dos movimentos sociais que por exemplo a homossexualidade deixou de ser doença eu não gosto de colocar as coisas dessa forma porque sim o movimento social lutou sim o movimento social denunciou sim o movimento social disse eu não sou doente mas a queda e quando se torna deixa de se tornar doença é por critérios científicos é por uma discussão científica de que cientificamente a gente pode ser considerado doença ou não e aí havia quem dizia que era doença e há toda uma base de estudos posterior que vai dizer não é doença gente isso aqui não é revertido não é escolha isso aqui aí tem uma construção nesse sentido então o que a gente está querendo dizer aqui e falar da mesma forma é que essa regra não tem que mudar não é só e não é porque o movimento fez pressão o movimento está aqui para denunciar o movimento veio aqui denunciar e isso é importante mas a regra precisa mudar porque ela não faz sentido tecnicamente na lógica de fato de fazer uma proteção dentro da nossa realidade atual e manter então essa questão e dizer disso que a ciência vai mudando e vai percebendo então a gente precisa mudar nossas regras é direitos humanos discutir sim a questão não tirando o mérito de discussão de qualquer das outras questões e na saúde é necessário dizer mas volto a repetir se fosse uma questão puramente técnica o critério era sexo anal o critério não era homens que fazem sexo com homens porque não é necessariamente o gênero que vai fazer com que o sexo anal entre dois homens seja tenha um risco maior do que o sexo anal entre um homem e uma mulher obrigada Tiago vamos passar então para ouvir as considerações sinais de Júnia bom eu primeiro queria dizer que assim eu agradeço de ter vindo aqui a gente que trabalha com política de saúde a gente está muito mais na comissão de saúde do que na comissão de direitos humanos apesar de que a gente tem muita ligação com direitos humanos porque a gente tem uma população dos pacientes com doença falciforme que são uma população que é muito sofrida e que tem uma discriminação muito grande e a gente trabalha muito junto com a associação de pacientes e também pensa nessa a gente tem essa preocupação de discriminação inclusive trabalha com racismo institucional para poder discutir então a gente tem esse olhar na Fundação Emominas e aí eu queria dizer para vocês o seguinte realmente a discriminação para mim ela é técnica e vocês colocaram algumas coisas que eu acho que são importantes inclusive da gente sentar com a nossa equipe técnica e retrenar e colocar algumas coisas porque não tem sentido falar que é por causa de gênero porque não é e também não é porque é homossexual porque um homem heterossexual que fez teve uma relação com outro homem ele vai entrar no mesmo tipo de exclusão e se isso não está acontecendo tem que acontecer por causa porque o que a gente mostrou aqui em termos técnicos é realmente que não é só a relação anal existe um aumento de incidência de infecção em homens que fazem sexo com homens maior do que mulheres então assim existe tecnicamente uma inaptidão e quando a gente coloca 12 meses foi feita uma redução muito grande que antes quando teve a discussão que foi em 2004 era inaptidão definitiva e a própria discussão técnica da emo rede passou para 12 meses precisa de continuar discutindo? precisa mas eu queria colocar uma coisa que eu senti aqui é o seguinte eu acho que essa discussão de direitos humanos ela tem que acontecer porque não pode ter discriminação com homossexual mas eu vejo que a situação da legislação para a doação de sangue ela não é discriminatória porque para o triagista ele está ali tem várias situações em que as pessoas não podem doar tem várias outras situações e não é uma discriminação por um grupo eu vou pegar até os pacientes com doença falciforme eles não podem doar e nem por isso é porque é discriminatório eu sou uma pessoa que eu não posso doar porque eu entro numa situação de risco eu sou inapta definitiva eu não posso doar e nem por isso eu acho que isso é uma discriminação porque eu levo isso para o lado técnico eu acho que a discussão precisa de ter eu aprendi muito aqui com vocês principalmente nessa questão da AIDS eu acho que assim a gente teve uma experiência dos pacientes com AIDS que são os hemofílicos e nós nemominas atendemos muitas pessoas que contraíram AIDS e que foram inclusive abandonadas pelas pessoas às vezes lá na nossa unidade nemocentro o paciente ia tomar uma transfusão porque estava com a infecção por AIDS já no final e às vezes a família ia embora e a gente tinha que conseguir um lugar para esse paciente e não era só hemofílio então eu sei dessa história eu acho que isso é importante mas eu estou aqui falando como uma profissional que acredito que a gente não pode esquecer do direito dos pacientes de qualquer paciente então quando você me falou isso que o médico triagista ficou em dúvida isso para mim é um absurdo porque você não entrava em critério nenhum então eu acho que a gente tem que discutir tem que levar essa discussão no sentido de que pode existir e eu acho que isso é histórico é da sociedade do preconceito então a gente tem que sentar com aqueles profissionais e discutir isso para que eles entendam que a discriminação não é sexual não é de orientação sexual porque não é eu quero colocar isso para vocês a gente discute o Ministério da Saúde está levando essa discussão junto com a Anvisa o que eu estou sugerindo é que isso seja feito como deve ser feita uma política de saúde ela tem que ser discutida tem que ser levada essas coisas mas as considerações tem que ser basicamente técnicas que é a sociedade que vai decidir o risco que eu vou ter é esse ou aquele e a sociedade tem que saber então quando a gente fala e eu achei que o Dario falou muito bem de ferramenta em saúde pública a gente usa ferramentas que às vezes você ou engloba muita gente ou exclui algumas situações mas o objetivo é para atender a maior parte da população e quando a gente fala de saúde pública em política pública é isso que a gente tem que pensar então a minha sugestão é que vamos mandar e aí eu gostaria até que a Assembleia fizesse isso a comissão pode fazer isso mandar uma recomendação ao Ministério da Saúde a Anvisa que faça essa discussão com as equipes técnicas para poder reduzir isso mas que isso seja feito com respaldo técnico para que nós tenhamos segurança de que a sociedade vai ser beneficiada de todas as formas eu estou colocando isso para vocês porque assim eu me surpreendi com muitas coisas que vocês falaram e acho que a gente tem que sentar institucionalmente para discutir do mesmo jeito que a gente discute racismo institucional a gente tem que discutir essa discriminação de orientação sexual porque não é esse o nosso papel a gente ali tem um objetivo muito claro técnico e se isso não está acontecendo a gente tem que levar isso para discussão eu quero colocar isso para vocês isso é uma coisa que eu percebi mas eu quero que vocês entendam também o meu lado é isso que eu queria falar muito obrigada obrigada Júnior não só um momentinho por favor João senão a gente vai ficar aqui nós temos uma outra pauta de requerimento depois dessa por favor pode ser Tiago e aí depois se o pessoal abre mão ou diminui o tempo a gente Tiago então primeiro tenho plena concordância eu acho que me expressei mal mas é importante também a gente tem vista por exemplo algumas coisas que antes eram subjetivas e a partir do sonho e da necessidade se tornou uma realidade por exemplo smartphone no final do século passado era um sonho e a partir do sonho de uma demanda a ciência tornou realidade a gente precisa começar a entender que as coisas elas são transversais não existe discordância que o debate é técnico não existe discordância que o debate ele deve ser feito dentro da comissão de saúde o que está sendo colocado e na realidade eu acho que a cada dia que passa algumas pessoas assim a gente não adianta falar a gente tem que desenhar eu deveria ter trago diversos relatos das pessoas que foram proibidas de doarem sangue única e exclusivamente por ser homossexual e tendo toda toda a necessidade toda a dificuldade que existe eu também sou uma pessoa que não posso ser doador de sangue logo eu não vou naquele espaço procurar acredito que as pessoas que são homossexuais e que sabem do risco que corre não iria no centro não perderia o tempo para doar sangue e que inclusive se chegasse lá e descobrisse por exemplo que é portador de HIV eu tenho certeza que isso inclusive seria muito melhor para essa pessoa para começar o próprio tratamento do que qualquer outro processo de exclusão ou pensar que a gente está querendo colocar uma supremacia da orientação sexual que isso não existe é super importante a gente lembrar e eu gosto muito do que que vem a ser o exercício da democracia sabe há tempos atrás eu lembro de um debate que eu estava fazendo com um colega que até então era do movimento social também oposto a mim e que infelizmente não entendia os espaços de construção não entendia o que que era estar dentro de um espaço democrático e o que que é ter um debate logo a gente vê um problema a gente precisa pegar diversas esferas até ter certeza do que que é o problema real até porque se a gente falar que dentro da ciência e dentro da medicina não existe preconceito por exemplo as mulheres negras receberiam anestesia na hora do parto que é é o que ainda acontece e que não tem uma justificativa técnica de falar que as mulheres negras sofrem menos dor do que as mulheres brancas então assim essa necessidade desse debate está aqui dentro da comissão de direitos humanos e gostaria de ressaltar também que assim e deixar bem claro que quando eu coloco da perspectiva que aqui eu não sou uma pessoa acadêmica até porque a gente vive numa sociedade que a gente precisa de diploma para comprovar diversas coisas porque eu não sou uma pessoa técnica da área de saúde mas assim infelizmente e eu acho que às vezes por perfil as pessoas acham que enfim não vou entrar muito em debaixo mas só para deixar claro na realidade escurecido eu só coloquei aqui a disponibilidade dessa casa e dessa discussão os cargos de direção LGBT da UJS de conselheiro estadual de direitos humanos porque é o que interessa e o que compete a essa comissão mas gostaria de deixar bem claro que assim vou me reapresentar meu nome é Thiago Santos sou vice-presidente da UJS Belo Horizonte diretor de política pública gestor do centro de referência da juventude fiz parte inclusive da retomada do conselho municipal e do conselho estadual de juventude fiz parte da discussão da racial junto com a secretaria de educação quando a Maquiaé ainda era secretária de educação sou produtor cultural sou artista sou cantor tenho diversas perspectivas técnicas em determinados aspectos graças a Deus a nossa saída da senzala faz com que a gente possa ter visões técnicas de diversas coisas obviamente não em tudo porque ninguém precisa ser técnico e ser o senhor sabedor da verdade e a partir disso é o que se constrói a democracia a gente conseguir ver diversas perspectivas para que a gente não cometa erros por exemplo que está acontecendo com a nossa floresta amazônica a partir de uma perspectiva de uma realidade única e é isso obrigado obrigada Tiago nós agradecemos imensamente aos convidados que vieram para essa audiência nós vamos passar a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação dos requerimentos alguns oriundos dessa discussão requerimento assinado pelo deputado Cristiano Silveira Leninha Beatriz Serqueira e André de Jesus as deputadas e o deputado que subscreve requer de vossa senhoria nos termos regimentais que seja formulada que seja formulada manifestação de apelo ao Supremo Tribunal Federal para que julgue procedente a ação direta de inconstitucionalidade a DIN 554 5543 requer ainda que sejam encaminhadas ao ministro do Supremo as notas tacráficas da 14ª reunião ordinária dessa comissão realizada em 4 de nove de 2019 que teve por finalidade debater as práticas discriminatórias na doação de sangue e os prejuízos para a população mineira para conhecimento em votação os requerimentos então eu passo para colocar em votação o deputado Bruno Engleck já que nós quatro somos autores do referido requerimento na verdade presidente eu gostaria de pedir a votação em separado porque eu não tenho nada contra o envio das notas tacráficas eu só sou contrário à manifestação de vontade dessa comissão a um julgamento do STF mas dessa maneira eu coloco em votação o requerimento de envio das notas tacráficas os deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovado e agora coloco em votação o requerimento de pedido que o STF julgue inconstitucional à portaria 158 de 2016 é outro requerimento? não, é porque ele desmembrou mas votou é aprovado com voto contrário deputado Bruno Engler devolvo a presidência à deputada Leninha obrigada deputado Bruno Engler um outro requerimento é assinado pelo deputado Cristiano Leninha André de Jesus e Beatriz Serqueira que pegue seja encaminhada manifestação de apelo à comissão de construção e justiça da Assembleia para que seja aprovado o projeto de lei número 5.207 de 2018 recomendação decorrente dos debates ocorrer na audiência pública dessa comissão que teve por finalidade de debater as práticas discriminatórias da noação de sangue e os prejuízos para a população mineira realizada em 4 de novembro de 2019 passo novamente a presidência ao deputado Bruno Engler para colocar em votação o referido requerimento em votação o requerimento os deputados que concordam permaneçam como se encontram com voto contrário né aprovado com voto contrário deputado Bruno Engler devolva a presidência ao deputado Leninha vai lá então vamos lá continua presidindo lendo as deputadas e o deputado que subscreve as deputadas e o deputado que subscreve requerem a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhada ao Congresso Nacional Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde as notas taquigráficas da 14ª reunião ordinária dessa comissão que teve por finalidade debater as práticas discriminatórias na doação de sangue e os prejuízos para a população mineira para conhecimento em votação requerimentos deputados que concordam permaneçam como se encontram aprovado o outro requerimento também de autoria dos mesmos deputados os deputados e o deputado que subscreve requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso 3º alineado do regimento interno seja encaminhado ao Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Visão Sanitária Anvisa pedidos de providências para que proceda a discussão sobre as restrições de doação de sangue elencadas na portaria 158 de 2016 do Ministério da Saúde que redefine o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos especialmente disposto no inciso 4º do artigo 64 em votação requerimento os deputados que com ele concordam permaneçam como estão aprovados devolvo a presidência da comissão ao deputado Leninha há na mesa um requerimento e depois uma solicitação de acréscimo o requerimento do deputado Cristiano Silveira é que o deputado esse requerimento foi pauta de debaixo da reunião matura dessa comissão ficamos grande parte da nossa reunião de comissão debatendo o conteúdo desse requerimento o requerimento pede que seja realizada a audiência pública para debater a circunstância da prisão do ex-presidente Lula dentro dos marcos do devido processo legal e do Estado democrático de direito e discutir possíveis violações de direitos humanos senhora presidente gostaria de apresentar um requerimento de adiamento de votação já foi adiada na reunião anterior e não segundo o regimento interno não pode adiar mais nesse caso eu gostaria de encaminhar senhora presidente para encaminhamento deputado Bruno Engler 10 minutos senhora presidente da mesma maneira que foi feito há duas semanas atrás em caminho contrário à aprovação deste requerimento presidente os convidados estão pedindo para se retirar eu poderia antes de fazer o encaminhamento só fazer as considerações sinais da audiência pública e creio que os outros deputados podem querer fazer o mesmo a palavra então para agradecimento aos convidados que vai ficar somente esse requerimento para ser votado com a palavra a minha sugestão presidente é que a gente encerre a audiência pública e depois coloque em votação esse requerimento a terceira fase nós já encerramos nós estamos passando para a fase de requerimento neste caso vou de maneira breve agradecer a presença de todos reiterar o meu posicionamento como foi colocado aqui pelos representantes do estado de que os critérios são técnicos discordo da deputada Beatriz em relação a necessidade de reparação histórica eu acho que política de saúde pública não é espaço para reparação histórica do que se julga necessário mas é espaço da garantia da saúde daqueles que vão receber a doação de sangue outros espaços a gente pode tentar buscar uma reparação histórica em relação ao que o doutor João Felipe falou de que as pesquisas são subjetivas eu realmente entendo que não há objetividade sempre há o critério da subjetividade mas eu tenho o pensamento talvez até mais conservador de que na dúvida a gente deve buscar sempre o mais seguro possível então os critérios técnicos mesmo que os estudos apresentem alguma subjetividade a gente tem que se basear neles para buscar a maior segurança possível mas agora eu volto ao meu encaminhamento só um momento por favor como você sugeriu considerações finais a gente então antes do encaminhamento de votação de requerimento a gente pergunta os deputados se ainda nesse tom de agradecimento aos convidados de considerações finais dessa audiência se querem fazer uso da palavra presidente pela ordem eu gostaria de fazer aqui a consideração final até mesmo como autor do requerimento porque senão a gente entra numa discussão de um outro assunto que eu acho que não é tão pertinente aos nossos convidados e até para deixá-los à vontade caso não queiram permanecer na discussão do próximo assunto do requerimento mas a minha fala aqui ela é muito de agradecimento sabe eu acho que a presença do Emo Minas do nosso subsecretário a presença do Tiago do João Felipe do Gustavo do Roberto do Zé Antônio de Paula Lima e do Tiago Lima foi fundamental eu acho que hoje nós tivemos uma aula sabe foi uma audiência de um debate muito qualificado de muito conteúdo nós não fizemos um debate só de retórica política nós fizemos um debate de muito conteúdo até patrocolizar o colega Bruno aqui Bruno se você olhar o artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos no item 1 ele fala que o direito à saúde o direito à assistência médica então isso também é direito humano pode sim perfeitamente ser discutido na Comissão de Saúde mas no escopo da Declaração Universal dos Direitos Humanos nós estamos muito bem tranquilos para fazer aqui essa discussão e esse projeto ele passa pela Comissão de Constituição de Justiça que é a primeira comissão que vai avaliar a constitucionalidade do projeto e depois as chamadas comissões de mérito inclusive a Comissão de Saúde que vai ver aí a pertinência então eu quero dizer que para mim hoje foi uma aula eu cheguei aqui com convicção do que estava fazendo agora eu tenho convicção e prova honestamente porque quando você fala o seguinte olha nós temos aqui no artigo 64 na normativa que fala que fez sexo em troca de dinheiro ou droga fez sexo com mais parceiro e não sabe se o outro parceiro sabe o que o outro parceiro fez transou com homem sexo anal e tudo eu acho que isso eu não sei qual o grau de importância que isso tem em detrimento da análise análise técnica por exemplo do sangue análise como é que a gente fala patológica patológica não porque estou analisando outras coisas análise química mesmo que se faz ali no material sorológica obrigado e aí durante a apresentação nós vimos que o processo por exemplo no caso de HIV ele já tem uma possibilidade de análise confirmação de 7 parecem 23 dias dentro do início de um período eu estou dizendo que olha como é que as coisas avançam você traz aí na pitidão de maneira definitiva hoje nós estamos falando de uma redução que trata de 12 meses com o advento das tecnologias e possibilidade das análises a gente tem toda a condição de reduzir a detrimento como ocorre em outros países como foi apresentado aqui que já trata com um período de uma janela de 120 dias eu acho que isso que é o fundamental se a gente está querendo fazer uma discussão mais científica se esse não for o olhar e o objetivo discutir sinceramente termos como o que aqui consta homens que tiveram relações sexuais com outros homens e os parceiros sexuais sociologicamente falando é a reafirmação do Estado que representa o seu preconceito essa é a grande verdade foi muito bem colocado ninguém quer saber e as mulheres fizeram sexo anal não fizeram isso foi perguntado no questionário o questionário chegou ao ponto de perguntar não se você fez sexo com homens se você é homossexual por mais que a gente às vezes não queira admitir a presença essa presença da discriminação ela é muito forte e às vezes até inconsciente às vezes consciente proposital e às vezes até inconsciente e é isso que nós temos que fazer essa audiência que nós estamos propondo aqui é para provocar essa reflexão tem países que adotam a inaptidão permanente tem países que como o Brasil tem uma inaptidão temporária tem países que não adotam aptidão nenhuma inaptidão nenhuma está correto a pergunta é se estou quer dizer que a infecção lá é maior como é que é isso e a ciência é isso a ciência ela tem uma característica que claro nós temos que nos orientar para alguma bússola e a ciência nós não vamos negá-la mas a gente sabe que a ciência é a primeira a se desmentir no dia seguinte daquilo que ela disse que era verdade no outro dia lembra da polêmica do ovo pode comer ovo não que dá colesterol agora não o ovo é low carb você tem que comer ovo porque é proteína é um negócio maluco então você tem que ter um olhar é o seguinte a ciência é tomada como verdade dentro da limitação das informações que são ali colocadas para o seu estudo entendendo que essas informações são passíveis de correção no processo e acho que a gente um pouco está tentando buscar este caminho mas enfim é para dizer que eu fiquei muito satisfeito com a qualidade do debate com os pensamentos que foram colocados e a posição do relator o deputado Guilherme o deputado Guilherme ouviu atentamente que as intervenções ele tem claro a preocupação como relator da constitucionalidade dos artigos que nós vamos apresentar que não podem entrar em conflito com a legislação federal mas compreendeu compreendeu e está convencido de que há um problema que nós temos um problema e como é que a gente consegue mediar esse problema eu não tenho dúvida nenhuma sabe que do ponto de vista do que faz a Fundação Hemominas ela está pronta apta e concorda em receber toda doação que for possível especialmente dos sangues que são aí vamos chamar de mais raros mas também tem a preocupação com o receptor e está correto essa preocupação ela é importante a gente vai acentuar dessa maneira mas sem dúvida alguma tem alguma coisa que já não não faz mais sentido e nós vamos continuar falando e conversando e discutindo aqui no decorrer da tramitação do projeto então é isso presidente falei demais eu até ia fazer uma fala mais rápida mas eu penso que e veja o seguinte nós estamos falando aqui da possibilidade da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade do meu projeto se a gente for analisar de maneira parcial até o presente momento é mais inconstitucional a portaria da Anvisa considerando os quatro votos que já tem no Supremo Tribunal Federal do que o projeto que eu estou propondo aqui na comissão na Assembleia obrigado obrigada deputado Cristiano a gente agradece muito obrigada isso fique à vontade para se retirar vamos seguir então com a nossa reunião de comissão para encaminhamento o deputado Bruno Engler 10 minutos para o encaminhamento da votação do requerimento apresentado ok suspendendo por 3 minutinhos enquanto os nossos convidados senhora presidente assim como eu fiz há duas semanas pela primeira vez que este requerimento chegou na pauta eu encaminho o voto contrário à aprovação do requerimento justamente por entender de que esse é um requerimento que não trata de alguém que teve os seus direitos humanos feridos mas sim de um bandido condenado por corrupção que está cumprindo a sua pena com diversos privilégios que a maioria dos presidiários desse país não tem e que se tem alguma irregularidade em relação à conduta do Lula é justamente toda a leniência que as autoridades brasileiras tem com ele pelo fato dele ser ex-presidente e que não estão previstas em nenhum texto legal mas que talvez por uma conveniência lhe foram concedidas como o fato de que após a sua sentença foi lhe dado um prazo para se entregar o que para muitos não ocorre após sentenciados são presos como o fato de que ele fica numa sede especial feita para ele na sede da Polícia Federal em Curitiba quando a maioria dos condenados ficam em presídios ou penitenciárias as irregularidades estão nos privilégios que Lula teve nesse processo e não em eventuais vícios no processo que as pessoas apontam ah, o processo é viciado mas não citam porque eles não existem a gente tem de maneira muito clara a condenação em primeira instância pelo hoje ministro Sérgio Moro em segunda instância pelo TRF4 mantido em terceira instância pelo Supremo Tribunal de Justiça apontando a responsabilidade do ex-presidente Lula hoje presidiário pelos crimes dos quais ele é acusado aliás nunca antes na história desse país para usar o bordão dele eu vi alguém que tem o julgamento de seus recursos no STF tão rápido nós vemos pessoas essas sim que podem ter tido direitos violados que buscam os recursos e que ficam anos e anos na fila para terem o seu projeto apreciado pelo plenário da Corte Suprema do Brasil que a gente sabe que é extremamente ineficiente e que tem diversos processos aguardando a apuração mas no caso de Lula é só o advogado protocolar que uma semana duas semanas um mês depois lá está na pauta do plenário para ser discutido pela Corte Suprema do Brasil como se a grande questão do nosso país fosse um ex-presidente preso é infeliz realmente ter um ex-presidente preso mas mostra que o nosso país avançou no combate à corrupção de que algo que antes era inimaginável hoje se torna possível que é a prisão dos poderosos dos poderosos politicamente dos poderosos economicamente na última discussão o deputado Betão que hoje aqui não está falou justamente da Lava Jato um complô dos ricos contra os pobres como um complô dos ricos contra os pobres se prendeu aos ricos coisa rara nesse país ou Marcelo Odebrecht é pobre ou os donos das grandes empreiteiras são pobres ou todos esses empresários riquíssimos do nosso país são vítimas da sociedade perseguidas por essa operação elitista não uma operação que visa combater a corrupção que foi institucionalizada no nosso país e que nós já achávamos eu me incluo nesse nós que seria impossível ser combatida que seria algo que a gente jamais ia ver as grandes figuras que tomaram conta do cenário político nacional sendo condenadas por seus crimes então esse requerimento é um requerimento de questionamento da Lava Jato questionamento do judiciário tentando inferir que o condenado Lula é inocente o que já foi comprovado que não é eu acho que é um requerimento que não cabe a esta casa ou a esta comissão querer se sobrepor a uma decisão acertada da justiça assim sendo como hoje o propósito não é obstrução eu encerro as palavras obrigada o deputado Bruno Engler e com a palavra o autor do requerimento deputado Cristiano Silveira senhora presidente meu encaminhamento vai ser breve até mesmo porque a discussão mesmo do conteúdo eu quero fazer na audiência eu fui presidente da comissão de direitos humanos no mandato passado e todos os grandes eventos e fatos que impactavam a política a república e a democracia brasileira foram tratados aqui na assembleia foram tratados nessa comissão professora Beatriz lembra muito bem quantas vezes nós estivemos juntos aqui fazendo o debate porque temos que entender que Minas Gerais não é uma ilha e que tudo que se é decidido no âmbito nacional tem um pacto objetivo nas nossas vidas abre precedentes inclusive para nós que atuamos na política para termos tratamento ou vivermos situações e circunstâncias semelhantes a que vive o ex-presidente Lula olha qualquer um que acompanha minimamente o noticiário os debates ou tem a curiosidade de ler os processos do ex-presidente Lula sabe que não é um processo normal sabe que nós não estamos falando de uma situação jurídica dentro da normalidade se bem que os pobres nesse país já conhecem muito bem a anormalidade jurídica porque a Moreira tem muito pobre que está lá preso não tem acesso à justiça e por isso não tem a condição de defesa e também eu engano achar que a justiça não erra na Comissão de Direitos Humanos no ano passado nós tratamos o caso do seu Eugênio seu Eugênio ficou preso 20 anos porque era o maníaco do Anchieta aqui em Belo Horizonte tinha estrupado e assassinado nove mulheres ficou preso 20 anos e depois o verdadeiro criminoso foi identificado ou seja o Estado errou num determinado momento na condução das provas e até a sentença do seu Eugênio e depois prende-se o sujeito o autor verdadeiro só que não prendeu pela segunda vez a pessoa errada na terceira vez foi prender a pessoa correta então é uma bobagem achar que o Poder Judiciário não erra eu estou dizendo isso porque se não foi por má intenção as turmas que confirmaram a condenação do presidente Lula como na segunda instância podem ter sido induzidas ao erro ao erro porque há crimes graves que foram cometidos no decorrer do processo os vazamentos do The Intercept colocam isso muito claro as conversas a orientação do juiz Sérgio Moro que passou a ser parte do processo quase que praticamente o chefe da operação na parte que competia ao Ministério Público então isso tudo é extremamente esterrecedor não é uma discussão somente petista porque eu sou correligionário do mesmo partido do ex-presidente Lula nós estamos dizendo que três prêmios Nobel da Paz são petistas e já disseram que há exageros que há transgressões no processo do ex-presidente Lula no dia 21 de março de 2019 12 juízes federais foram até Curitiba no ato Lula livre porque esses juízes federais conseguem enxergar erros no processo do ex-presidente Lula eu estou chamando de erro mas é perseguição objetivamente perseguição para que ele fosse condenado isso tudo nós sabemos qual é o pano de fundo o pano de fundo era que liderava as pesquisas e o gol parece estar completo não poderia só tirar a Dilma mas impedir que o Lula vencesse as eleições e isso está claro nas conversas do Intercept nós não podemos deixar o Haddad ganhar aí depois virou o Haddad aí a preocupação deles era com o Haddad e o mesmo juiz Moro que condenou o Lula sem prova apenas na convicção do Ministério Público Federal sem a presença das provas ganha o prêmio deixa uma carreira de juiz que é uma boa carreira para arriscar numa aventura numa aposta de ser ministro do governo Bolsonaro que de certa maneira então ele ajudou a eleger tirando o principal concorrente da disputa eu estou fazendo a discussão das anormalidades recentes no processo democrático do país da história recente da democracia no Brasil vimos recentemente também juristas estrangeiros um grupo expressivo também assinar um manifesto em defesa do ex-presidente Lula entre os juristas ex-ministros do Supremo Tribunal Federal de vários países ministro da Justiça ministro dos Supremos e também a senhora Susan Rose Eckerman professora da Universidade de Yale que é uma das referências do Daltan Dallagnol no combate ao crime de corrupção inclusive na postagem na rede social Dallagnol sugere que ela deveria se vir ao Brasil falar um pouco dos estudos do combate ao crime ela também assina uma carta em protesto à prisão do ex-presidente Lula então eu estou dizendo isso tudo somente para mostrar a importância da gente fazer a discussão das circunstâncias da prisão do Lula dentro do chamado Estado Democrático de Direito no contexto atual no contexto atual a exceção pela qual passa o ex-presidente Lula ela se fazem isso com o ex-presidente o farão com qualquer cidadão brasileiro quando não estiverem dentro do escopo do seu projeto de poder então é por isso que eu quero pedir aos companheiros e companheiras o voto favorável ao nosso requerimento para que o debate possa acontecer na Assembleia de Minas Obrigada deputado Cristiano para encaminhar a deputada Beatriz Sergueira Presidenta eu vou encaminhar favorável ao requerimento do deputado Cristiano Silveira porque este eu considero que é um debate essencial para que nós possamos jogar luz à realidade nós estamos vivendo uma época muito estranha que esses dias eu vi um vídeo chamado de pós-verdade não importa se é real ou não importa se você acredita e se no que você acredita se transforma numa realidade então de repente as provas de repente atuação parcial do judiciário de repente um ministro que atuou em favor de um candidato à presidência da república e depois perdão juiz que atuou em favor de um candidato à presidência da república e depois se tornou ministro deste candidato que se tornou presidente da república é algo que as pessoas passaram a acreditar como se fosse normal e portanto sem nenhum constrangimento eu só queria deputado Cristiano Silveira trazer um outro elemento nessa discussão que nós estamos fazendo presidente Lula foi preso a partir de uma articulação no judiciário com forças poderosíssimas inclusive internacionais primeiro porque eu quero lembrar que nós tínhamos uma riqueza fundamental no nosso país que nós perdemos e como as pessoas não se importam do nosso pré-sal agora encher o bolso de dinheiro das estrangeiras e não ficarem para a saúde e educação as pessoas não se importam com soberania que nesse momento inclusive hoje está acontecendo um ato em Brasília em defesa da soberania quando nós descobrimos o pré-sal além do pré-sal todas as riquezas que nós temos nós entramos numa rota internacional que era fundamental para quem queria fazer o controle das nossas reservas de riquezas no país interromper um ciclo de governos democráticos populares da mesma forma nós temos uma elite brasileira que vem da escravidão é aquela elite que acha que a sua empregada doméstica também tem que ir para a cama ou com patrão ou com patrãozinho a mesma elite que acha que tem o direito de comprar as pessoas porque vem da escravidão uma elite que não aceitou a CLT de 1943 e trabalhou de lá até aqui para rasgar a CLT como aconteceu em 2017 a mesma elite que não tem projeto nacional é uma elite que não se importa com o povo o que importa é o alinhamento às orientações estadunidenses por isso que a gente tem autoridade brasileira peraçando continência para a bandeira dos Estados Unidos o que em qualquer país do mundo com o mínimo de dignidade seria uma ofensa mas aqui a gente presta continência para assessor de presidente dos Estados Unidos então para interromper esse ciclo para mudar essa rota era fundamental uma interrupção democrática e nós retornaríamos à democracia com o presidente democraticamente eleito esse presidente seria Luiz Inácio Lula da Silva no entanto como não foi possível eliminar o presidente por outras formas como a Marielle Franco foi eliminada a eliminação se dá pela prisão por isso que ele é um preso político porque se ele não tivesse preso ele teria ganhado as eleições que está em primeiro turno em 2018 e nós estaríamos hoje com o presidente da república defendendo a soberania defendendo a nossa Petrobras defendendo o nosso correio não estaria com o presidente que não se importa com a Amazônia pegando fogo nós estaríamos com o presidente rediscutindo o salário mínimo estaríamos com o presidente rediscutindo o desenvolvimento econômico nós estaríamos com o presidente que sabe que seu povo passa fome e não faz piada porque acha que o povo brasileiro não passa fome e quando fala de fome é mimimi nós não estaríamos com os milhares na rua porque não tem onde morar nós estaríamos com esse presidente da república então debater a prisão política do presidente Lula é tarefa desse espaço é tarefa desse espaço porque a eleição de 2018 ela não foi feita na normalidade não foi feita na normalidade por uma intervenção do judiciário que hoje as informações que o Intercept que a Folha que a Veja o UOL todo mundo traz semanalmente nos mostra que teve uma articulação muito bem construída com interferência inclusive aqui interfere na Venezuela aqui interfere pede opinião em outros países houve muito uma articulação muito bem feita para impedir que este homem concorresse à presidência da república uma articulação que faz chacota quando o presidente perde a esposa uma articulação que não se importa da dor do avô com o neto ou do irmão quando esse morreu então nós precisamos debater se nós queremos resolver essa parte da nossa história então por isso eu faço um encaminhamento favorável para que nós possamos fazer o debate da prisão política do presidente Lula nesta casa para que nós possamos debater em conteúdo aquilo que é fundamental para que nós compreendamos e acho até Cristiano deveria entre os convidados trazer um intercept para conversar aqui conosco por que não vamos 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 debater no conteúdo todas as articulações feitas para que o presidente Lula hoje se transformasse num preso político como nós denunciamos permanentemente então parabéns presidente presidente não deputado pela iniciativa do requerimento meu encaminhamento é favorável e nós continuaremos a fazer esse processo de discussão porque ele é essencial sob pena de nós constituirmos a ilha da fantasia onde a gente não tem problema com fogo não tem problema com fome não tem problema com salário mínimo não tem problema com desemprego porque está fora da realidade onde a gente tem uma ministra de estado que não se importa com feminicídio não investe em políticas públicas se nós queremos a vida real que transforme a vida do povo nós temos que encarar esse momento da conjuntura que nós estamos vivendo obrigada obrigada a deputada Beatriz Serqueira em votação requerimento salvo emenda os deputados e deputadas que eu aprovo permaneçam como se encontram aprovado com votação contrária do deputado Bruno Engle em votação a emenda a emenda a emenda para encaminhamento da emenda senhora presidente a gente declara o voto requerimento depois encaminha a emenda eu estou querendo obstruir não presidente eu só estou a declaração de voto é depois da emenda acrescente-se após a expressão audiência pública a expressão conjunta com a comissão de segurança pública para encaminhar o voto da emenda senhora presidente não encaminha votação de emenda não encaminha votação de emenda questão de ordem senhora presidente não preciso falar dez minutos só para pontuar o porquê da emenda regimentalmente é isso? não, questão de ordem é critério da senhora encaminhamento de votação de emenda não, encaminhamento é feito no todo já encaminhou o requerimento não, eu quero só justificar o porquê da emenda não, não é declaração de voto questão de ordem senhora presidente coisa rápida dois minutos uma palavra ao deputado Bruno eu quero apenas pontuar o porquê da emenda por que fazer esse debate junto com a comissão de segurança pública por que colocamos essa emenda não só eu eu e também deputado coronel Sandro que hoje aqui não está porque a gente acredita que o debate ele precisa realmente ter dois lados se fala tanto da importância do debate o debate de pessoas que pensam igual e falam a mesma coisa não é um debate ou então é um debate muito pouco produtivo porque você não chega a lugar nenhum se está todo mundo pensando a mesma coisa e falando a mesma coisa e é até repetitivo como se trata de como se tratam de crimes que foram praticados eu acho seria pertinente a gente fazer em conjunto com a comissão de segurança pública e sim para termos um debate e não uma defesa do presidiário apenas obrigada deputado Bruno em votação a emenda os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram rejeitada a emenda por três votos a um ainda sobre a mesa dois requerimentos da deputada Beatriz Serqueira declaração de voto em relação ao requerimento aprovado não senhor para o final só desses dois aqui a gente pode voltar nesse por favor perfeitamente senhora presidente deputada Beatriz Serqueira subscreve que requer que seja formulada a manifestação de repúdio a ministra Damares Alves do ministério da mulher família e direitos humanos pela desidratação desidratação do conselho de proteção aos direitos da infância requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação a ministra Damares Alves na esplanada dos ministérios Bloco A Quintandá Brasília DF deputada Beatriz Serqueira e deputado Cristiano Silveira para encaminhar para encaminhamento deputado Bruno Engle senhor presidente encaminhe o voto contrário pelo conhecimento que tem da ministra Damares Alves que é uma pessoa fantástica que está à frente do ministério da mulher família e direitos humanos e que é atacada de maneira covarde por aqueles que se dizem intolerantes de maneira extremamente desleal pelo trabalho que ela faz a ministra Damares se me permite fazer a leitura do requerimento com o requerimento em mãos pela desidratação do conselho de proteção aos direitos da infância o fato de você fazer uma desidratação do conselho não demonstra descaso com as políticas até porque o ministério comandado pela Damares é um ministério que tem como viés a proteção da infância principalmente o combate ao abuso infantil do qual a própria ministra foi vítima o que acontece é que se criam inúmeros conselhos que pouco produzem e muito custam e aí agora a comissão dessa casa vai repudiar a ação da ministra pela gestão do seu ministério sendo que a ministra se dedica com afinco a pauta de proteção das crianças dentre outras diversas pautas apesar de todos os ataques covardes que ela sofre é uma das melhores ministras que nós temos nesse governo é uma pessoa formidável e portanto eu encaminho contrário ao requerimento obrigada deputado Bruno em votação o requerimento as deputadas e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram aprovado o requerimento com o voto contrário do deputado Bruno Engel o próximo requerimento da deputada Beatriz também quer que seja encaminhada a formulada manifestação de repúdio à ministra Damares do ministério da mulher pela extinção dos comitês de enfrentamento à violência contra a mulher e minoria requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação à ministra lá na esplanada dos ministérios em votação o requerimento os deputados e deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento aprovada com o voto contrário do deputado Bruno Engel com a palavra do deputado Bruno Engel para a gente encerrar essa para declaração de voto senhora presidente com todo o respeito aos pares que tem o direito de divergir da minha opinião eu creio que as votações desses últimos requerimentos foram uma vergonha para essa comissão e para esta casa muito se fala aqui da inocência do ex-presidente Lula inocência essa que não existe e se condena que ele foi condenado sem provas eu acho engraçadíssimo porque querem um crime de ocultação de patrimônio que é um dos crimes ao qual ele foi condenado que tem um documento explícito dizendo estou recebendo esse patrimônio fruto de propina evidente que não vai ter um documento assinado admitindo a propina mas há sim provas há uma série de indícios não só as delações dizem que se baseiam só nas delações mas há provas também documentais documentos achados no apartamento do ex-presidente Lula documentos que comprovam a intenção de compra do imóvel como foi colocado nas delações no processo existem sim provas e provas contundentes contra Lula e é por isso que ele foi condenado em mais de uma instância e aí a gente tem que ouvir aqui a dos áudios do intercept que comprovam o conluio os áudios que eu ouvi e que não tem absolutamente nada que ataquem a idoneidade do hoje ministro Sérgio Moro a gente fala aqui de soberania ou de subserviência aos americanos mas a gente se prosta diante de um jornalista gringo que vem com áudios não periciados como se ele fosse a fonte única da verdade no nosso país as mesmas pessoas que dão toda a legitimidade aos áudios do intercept chamam de fake news o áudio interceptado pela polícia federal onde o senhor Elias que é apontado como tesoureiro do primeiro comando da capital facção criminosa afirma que a facção tinha um diálogo cabuloso com o partido dos trabalhadores e enquanto esse país governava o nosso país o que nós vemos aqui foi falado de ilha da fantasia é uma ilha da fantasia que eu digo que é Marte que é o planeta vermelho a fantasia onde vivem as pessoas que acham que Lula é inocente nós temos mais do que comprovado a corrupção de Lula se fala aqui da Petrobras da defesa da Petrobras o PT assaltou a Petrobras se fala de defesa da nossa soberania dos nossos recursos naturais as mesmas pessoas que querem entregar a Amazônia aos estrangeiros que acham que o senhor Emmanuel Macron tem legitimidade para dizer o que vai ser feito ou deixar de ser feito no nosso território então a gente está nesta comissão promovendo o mundo onde o rabo abana o cachorro onde o rabo abana o cachorro a gente está aqui atacando juízes promotores e defendendo bandidos e isto é uma vergonha para esta comissão e para esta casa obrigada deputado encerramento cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos boa noite a todos comissão e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL